Nós estamos muito felizes, em nome do programa de pós-graduação em enfermagem, vamos dar início à defesa pública de teste de doutorado da Graziane Isidoro Ferreira, aluna do programa de pós-graduação em enfermagem. Nós queremos agradecer ao SEAD, o Abrantes por todo o suporte que ele está dando para nós nesse momento, agradecer as professoras que se prontificaram a participar como membros da banca, professora Fernanda, professora Alexandra, professora Flávia e também a professora Manuela que aceitou ser suplente dessa banca. Agora nós teremos duas fases nesse processo. Primeiro a Graziane faz a apresentação dela, ela tem até 50 minutos de tempo para apresentar o trabalho e depois disso nós vamos passar para uma segunda etapa que é a que é então a argüição pelos membros da banca. Cada pessoa terá 20 minutos para fazer a sua argüição e aí nós vamos quando chegar nesse momento a gente vai trabalhar no sentido de como vocês querem fazer essa discussão com a Graziane. Eu vou pedir para a Graziane colocar a apresentação dela na tela e vou pedir para vocês manterem por enquanto as câmeras abertas que eu vou fazer uma foto do início da nossa defesa. Isso, ia te pedir para subir um pouquinho, tá ótimo. Deu certo. Deu certo, deu certo sim. Então, gente, vou fazer a foto agora. Alexandra, se você puder subir um pouquinho para aparecer todo o seu rosto, agradeça, tá? Então, gente, vamos lá? Ok. Grazi, pode começar a sua apresentação, eu vou ficar aqui no controle, tá bom? Ah, uma coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos que agradecer muito ao professor César Messias de Oliveira, da University College London, que foi o co-orientador da Graziane, principalmente na fase, na parte do estudo epidemiológico e também por ter recebido a Grazi em uma visita técnica no ano de 2017, né, Grazi. E ele continuou trabalhando conosco em todo esse processo e eu acho que foi muito, muito boa essa parceria. Pode começar. Bom dia a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a professora Dirce e a professora César por todo o apoio que eles me deram durante esses anos de doutorado, muitos aprendizados e conhecimento que eles compartilharam comigo. Gostaria também de agradecer a presença de todas as professoras da banca por terem aceitado o nosso convite e também de todos os meus amigos e familiares que estão compartilhando comigo este momento que para mim é muito importante. O título do meu trabalho de doutorado é Efeitos da indução do parto nos desfechos perinatais em maternidade de baixo risco no Distrito Federal, subsídios para o SUS. Então nós temos na banca a professora Fernanda, professora Flávia, professora Alexandra e também agradeço a professora Manuela por ter aceitado ficar como suplente. Bom dia. No ano 2000, em uma reunião da Organização das Nações Unidas, foram traçados alguns objetivos para o milênio durante os anos de 2000 até o ano de 2015. Dentre eles, nós tínhamos como quarto objetivo a diminuição em dois terços da mortalidade materna a nível mundial por causas evitáveis. Esse objetivo, ele não conseguiu ser cumprido para o ano de 2015, sendo mantido no ano de 2015 até o ano de 2030 pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque não foram atingidos os objetivos, então a comunidade científica, os pesquisadores, formuladores de políticas profissionais, inclusive os movimentos sociais têm trabalhado muito a partir do século XXI para que se diminua esse índice de mortalidade materna. Esse esforço a nível mundial se dá justamente pelo fato dessas mortes serem mortes evitáveis, ou seja, mortes preveníveis. A OMS, em 2015, ela trouxe uma publicação informando que os índices de cesárea, por exemplo, eles são, quando são maiores nos determinados países, também se tem uma maior taxa de mortalidade materna, trazendo uma forte relação entre essas duas variáveis, que é a mortalidade materna e os altos índices de cesárea. O manejo do trabalho de parto e parto, então, eles são fundamentais para que se diminua a mortalidade materna. Sabemos que essa mortalidade materna não significa que ela seja em sua totalidade relacionada ao trabalho de parto e parto, nós temos a mortalidade materna considerada para todos os casos que são relacionados desde a gestação ao parto e ao puerpério. O excesso de intervenções, ele tem ocorrido há muitos anos na condução da assistência ao parto à mulher, e isso tem trazido prejuízos não apenas para a saúde do binômio mãe-bebê, como também prejuízos psicológicos e traumáticos para as mulheres que vivenciam a experiência do parto. Esses excessos de intervenção, então, eles têm trazido toda essa dificuldade na assistência ao parto, de manter a mortalidade materna abaixo dos níveis esperados. A indução do parto tem sido discutida nos últimos anos como uma possibilidade de intervenção menos agressiva do que uma cesárea, para se conduzir, então, à necessidade dos partos de mulheres que não conseguem entrar no trabalho de parto efetivo, ou não tem, então, o trabalho de parto espontâneo. Dessa forma, existem diversos estudos que têm trabalhado essas questões, porém, esses estudos, eles são muito controversos. Eles trazem que a indução do parto, ela não influencia nos índices, no aumento da cesárea, das taxas de cesárea. Em outros, traz que sim, que aumenta. Em alguns, traz, alguns estudos trazem que justamente a indução do parto, ela favorece melhores resultados perinatais, e outros trazem que podem ocorrer resultados negativos. Então, observando esses estudos, nós podemos concluir que depende de alguns fatores a questão da indução do parto ser positiva ou negativa na assistência ao parto. Esses fatores estão relacionados à idade gestacional da mulher, estão relacionados também à prática, à indução, que é a conduta clínica do profissional durante a indução do parto. Quando nós falamos em qualidade da assistência e segurança no parto, nós não podemos deixar de falar de todos os fatores que englobam para que haja segurança e qualidade na assistência ao parto. Esses fatores, eles estão relacionados não apenas às condutas assistenciais, mas que essas condutas sejam práticas baseadas em evidências atualizadas, mas também práticas humanizadas, com base na bioética e nos direitos humanos, garantindo a autonomia da mulher durante o processo parturitivo. Nesse sentido, considerando a necessidade que nós vivemos em diminuir a mortalidade materna, os índices de mortalidade materna, de melhorar o manejo do trabalho de parto e parto, a assistência e a segurança durante o parto, envolvendo também toda a questão da violência obstétrica e dos maus tratos e desrespeitos às mulheres na assistência ao parto, que ainda observamos na literatura e na prática a nível global, consideramos a necessidade de estudar um pouquinho mais sobre a indução do parto, para que possamos, pudéssemos identificar realmente se ela seria um fator favorável ou não para conduções melhores no manejo do trabalho de parto e parto. Dessa forma, o objetivo geral do estudo foi avaliar os aspectos assistenciais, epidemiológicos e bioéticos da indução do parto e a sua associação com os desfechos do parto e os resultados perinatais em uma maternidade de baixo risco. O primeiro objetivo específico foi identificar se existia associação entre a indução do parto e os resultados perinatais, e o terceiro objetivo, identificar a existência de complicações maternas e neonatais pós-indução do parto. Ainda tivemos o quarto e o quinto objetivos, o quarto, compreender a autonomia da mulher durante o trabalho de parto e parto, e mapear as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação dos princípios bioéticos no contexto geral da assistência ao parto. A partir desses objetivos, para que pudéssemos respondê-los, foram construídos quatro tipos de estudos, na verdade foram três tipos de estudos, dos quais resultaram em dois artigos, o primeiro artigo foi um protocolo de uma revisão de escopo, realizada justamente sobre as questões bioéticas durante a assistência ao parto, o primeiro artigo então foi Bioetics in Childbirth Care, a Scoping Review Protocol, o segundo artigo originado a partir dos estudos que realizamos, foi o Bioethical Implications in Birth Care, a Scoping Review, o terceiro artigo foi Effects of Labor Induction on Perinatal, Outcomes in Low Risk Maternity Hospital Cohort Study, e o último artigo foi a autonomia da parto oriente no contexto da assistência ao trabalho de parto induzido, um estudo transversal. Então nós tivemos uma Scoping Review, da qual originou o protocolo do estudo e também o estudo, e a partir da revisão de escopo, nós também construímos os dois estudos epidemiológicos, o estudo de coorte e um estudo transversal. Eu vou apresentar o resultado no formato dos artigos, então o primeiro artigo que foi o protocolo, que tem como título Bioetics in Childbirth Care Scoping Review Protocol, ele já foi publicado pela revista JMR Research Protocols, foi publicado no dia 10 de junho desse ano, e já está disponível para aqueles que quiserem ver na íntegra. O desenho do estudo, então, se trata de uma revisão de escopo, é um tipo de revisão sistemática, elaborado pelo grupo Joana Briggs Institute, é um mapeamento de conceitos e achados relacionados ao tema de interesse, que são disponíveis nas principais fontes de dados, e utiliza a abordagem de síntese de conhecimento para expressão dos achados. Para que se realize, então, a Scoping Review, nós precisamos nos pautar no manual de síntese de evidências, no capítulo 11, que fala exatamente sobre o Scoping Review, que é do Instituto Joana Briggs. Então, para construir esse protocolo, nós primeiro levantamos algumas questões sobre qual seria a população, o conceito base que iríamos fazer a busca e o contexto que iríamos trabalhar. Então, esse acrônimo faz parte da metodologia do estudo para a construção do protocolo e também a elaboração do estudo. A população foi definida como as mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto. O conceito definido foi bioética e cuidados de saúde e o contexto foi o atendimento ao parto no contexto hospitalar. Dessa forma, nós tivemos a originação, a formação, na verdade, da pergunta de pesquisa, que foi as mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto, têm seus direitos assegurados por meio de cuidados de saúde baseados na bioética durante o atendimento? Então, essa foi a nossa primeira pergunta do estudo da Scoping Review. Ainda sobre o protocolo, antes que a gente desenvolva esse protocolo, elabore esse protocolo como um todo para que se realize, então, o estudo, previamente é necessário que se realize uma busca de artigos de revisão, de preferência de revisão sistemática, que já estejam publicados e falem sobre o mesmo tema a ser estudado, com os mesmos objetivos. Se houver algum estudo de revisão que realmente tenha o mesmo tema, os mesmos objetivos, não faz sentido que a gente construa um novo protocolo e fale novamente, aborde novamente o tema. Então, dessa forma, esse tipo de estudo tem esse cuidado em não se repetir os temas específicos, né, de acordo com a pergunta de pesquisa e com o objetivo a ser estudado. Então, previamente ao desenvolvimento desse protocolo, realizei, então, a busca nas bases de dados JBI Synthesis, PubMed, Cochrane, Web of Science, Health System Evidence, o Google Scholar. Essas bases são bases grandes e que geralmente recebem a maior parte dos estudos que são estudos de revisão sistemática, principalmente a JBI Synthesis, a Cochrane, o PubMed. E a Health System Evidence é uma base de dados que traz muitas sínteses de evidências, principalmente para elaboradores de políticas públicas. Por isso, muitas das revisões sistemáticas ou revisões sistematizadas, elas são publicadas nessas bases de dados. Então, a estratégia de busca foi fazer uma busca abrangente dentro das bases de dados que realmente publicam revisões sobre essa temática. E também utilizamos o Google Scholar, que tem uma abrangência maior na busca de estudos. E dessa forma, nós encontramos com esses descritores na estratégia de busca que foram utilizados, né, os descritores utilizados foram Bioethics and Childbirth, Human Rights and Childbirth, Bioethics and Delivery of Natural Childbirth, or Labor, or Obstetrics, or Partition, or Pernatal Care. Então, aí o último foi, a última estratégia de busca foi Bioethics and Midwifery. Então, essas foram as estratégias de busca utilizadas nas bases. todas essas estratégias foram utilizadas em todas as bases escolhidas. E a partir disso, nós pudemos identificar que não houve nenhum estudo que tinha o mesmo objetivo e a mesma pergunta de pesquisa ou uma pergunta de pesquisa parecida com a nossa, possibilitando assim que nós pudéssemos desenvolver o estudo. Então, foram incluídos estudos cujas participantes eram mulheres de qualquer idade que tinham recebido atendimento durante o trabalho de parto, parto por pera, em qualquer hospital, maternidade ou casa de parto, e seriam excluídos, né, todos os estudos com participantes que receberam atendimento domiciliar, de parto domiciliar. Foram elegíveis estudos publicados nos últimos 10 anos, desenvolvidos em qualquer ano de publicação, e esse é o protocolo, né, então a ideia é que seriam elegíveis estudos nos últimos 10 anos, mas nós vamos ver daqui a pouquinho na apresentação do resultado do estudo, que nós fizemos um recorte nos últimos 5 anos. E o idioma, nós mantivemos os idiomas inglês, português e espanhol, considerando para a inclusão. Os tipos de estudos deixamos em aberto para que pudéssemos ter uma inclusão de qualquer tipo de estudo, e todos os estudos iriam passar pela avaliação da qualidade metodológica, através da aplicação do checklist da JBI Critical Appraisal Tools, que tem os scores, né, definidos para cada tipo de estudo, e esse score seria, então, disponibilizado nos resultados. Os estudos seriam selecionados a partir da triagem por ano de publicação, a classificação por título, depois a triagem por resumo, e por último a triagem com a leitura e a interpretação do texto completo. Para que se fizesse, então, a extração dos dados, foi utilizada a tabela com as informações que são preconizadas pelas diretrizes da JBI para a elaboração da Scoping Review, utilizando, então, o título de artigo, o ano de publicação, o objetivo do estudo, a população e a amostra, né, da população, o tipo de estudo, as principais conclusões, as chaves, ou as palavras-chave que relacionam a pergunta de pesquisa àquele estudo, e também os achados da revisão, ou a síntese de dados que foram encontrados a partir da revisão. Os sumários dos resultados, eles foram, então, organizados, seriam organizados em formatos de diagrama ou tabela, utilizando o formato descritivo, gráficos ou tabelas indicando a distribuição dos estudos por ano ou período de publicação, países de origem e métodos de pesquisa, e por meio também do resumo narrativo, que acompanha sempre os resultados apresentados em gráficos ou tabela, descrevendo como esses resultados do estudo estão relacionados ao objetivo e a questão da revisão. Algumas implicações podem ser observadas com a utilização desse tipo de estudo. No nosso caso, explorar as evidências disponíveis sobre a aplicação dos princípios bioéticos no contexto geral da assistência ao parto, a atenção à saúde pautada na bioética, e o enfrentamento da problemática na garantia dos direitos da mulher, seriam informações todas importantes para os tomadores de decisão, serviços de saúde e profissionais de saúde sobre a bioética na atenção ao parto. O segundo artigo, então, é o Bioethics Implications in Birth Care Scoping Review, que é a própria Scoping Review, que foi elaborada, foi, na verdade, desenvolvida com base no protocolo elaborado no primeiro artigo. Então, inicialmente, o formato da apresentação de um artigo de Scoping Review, ele se inicia com a síntese geral dos achados. Nessa síntese geral dos achados, nós pudemos observar alguns temas específicos que foram emergentes em todos os estudos que foram levantados. Nós observamos a presença da violência obstétrica, de questões relacionadas ao abuso durante a assistência ao parto, desrespeito e maus-tratos da mulher durante a assistência ao parto. Observamos também que a qualidade da assistência, ela está relacionada ao respeito da autonomia da mulher e a garantia dos seus direitos. Também observamos que ainda hoje permanecem agressões psicológicas, desde psicológicas até físicas, as mulheres, que causam traumas irreversíveis e ainda existem, e ainda bem que existem e continuam existindo os movimentos para mudar a prática assistencial na obstetrícia, para que se, então, mude essas práticas abusivas que comprometem a autonomia das mulheres. Dessa forma, foi feito o levantamento da literatura para identificar as questões bioéticas que envolvem a assistência ao parto. Mesmo com o desenvolvimento da tecnologia, o crescimento intelectual da humanidade, as inúmeras publicações e estudos científicos que trazem a discussão sobre os maus-tratos e desrespeito à mulher durante o trabalho de parto e parto, as reclamações e movimentos sociais em todo o mundo que buscam melhorias pela assistência, na assistência obstétrica, as histórias de experiências de parto traumático ainda se repetem e podem ser observadas na literatura. Existe um guia de prevenção e eliminação de abusos de respeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde que foi elaborado por um grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde justamente para abordar essas questões e tentar prevenir esses abusos e desrespeitos. Quando nós trabalhamos sobre a questão de abuso, desrespeitos, maus-tratos, violência obstétrica, não podemos deixar de falar sobre as questões dos direitos humanos que envolvem essa questão do sofrimento e a própria bioética que está entrelaçada à questão do sofrimento. O sofrimento é o principal tema que a bioética aborda, né? Ela traz questões relacionadas às ciências da vida, biotecnologia, medicina, ética médica, política, direito, teologia, filosofia, diversas questões relacionadas. E quando trabalhamos na ciência da vida, nós temos a bioética principialista que tem tomado um papel de destaque na discussão das questões relacionadas, principalmente assistência ao parto, nós podemos destacar essa vertente da bioética justamente porque os seus princípios, eles vão ao encontro das necessidades que temos em melhorias da assistência ao parto para que melhore a qualidade do parto e também a segurança no parto. A bioética principialista, ela foi descrita por Belschamp e Schilders e ela traz respeito à autonomia, né? Quatro princípios que são os pilares, o respeito à autonomia, a não-maleficência, a beneficência e a justiça. Então, a partir disso, nós procuramos, nós compreendemos a relação entre esses princípios bioéticos e a necessidade que temos de utilizá-los na prática assistencial em obstetrícia e tivemos como objetivo dessa revisão de escopo mapear as evidências disponíveis sobre a aplicação dos princípios bioéticos no contexto geral da assistência ao parto. O método utilizado, então, foi a revisão de escopo utilizando a estrutura do manual de revisões sistemáticas e o protocolo do artigo 1 que foi mencionado agora a partir da pergunta de pesquisa as mulheres em trabalho de parto e parto e por herpédio têm seus direitos garantidos por meio da atenção à saúde pautada na bioética do cuidado. Esses artigos, essa busca de dados, ela foi realizada no ano de 2019, no mês de outubro de 2019. As bases de dados que foram consultadas foram a PubMed, Cielo, Web of Science. Lembrando que na BVS nós utilizamos também a literatura cinzenta e o Google Scholar. A busca foi realizada por dois pesquisadores independentes e a seleção dos artigos por três pesquisadores em alguns casos que houve necessidade de um consenso para que se fizesse a inclusão final do artigo. Então, o processo de seleção se deu pela busca dos artigos, não identificamos estudos realizados com o mesmo tema, como foi demonstrado no protocolo. Os descritores foram levantados em sequência nas bases de dados DESC, DEX e MESH, depois foram feitas buscas nas bases de dados selecionadas e escolhidas previamente e se iniciou então o processo de seleção. Os critérios de inclusão eram artigos que trouxessem mulheres de qualquer idade que passaram pela assistência ao parto, parto e por pera em qualquer hospital, maternidade ou casa de parto e os critérios de exclusão foram parto domiciliar, também foram excluídas teses, dissertações e trabalhos acadêmicos não publicados em periódicos científicos online tratados como literatura cinzenta. Embora a maioria das revisões traga essa necessidade de se incluir os artigos de teses, dissertações e trabalhos acadêmicos como literatura cinzenta, não foram encontrados sobre a temática específica e por isso eles foram excluídos. O conceito central do estudo para a inclusão estava relacionado aos princípios da bioética, bioética de inspiração feminista, teoria baseada nos princípios ou qualquer base bioética humana dos direitos humanos maternos ou das mulheres e o contexto assistência ao trabalho de parto, parto e perpério independentemente do país, estado, cidade ou região. foram então selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos no idioma inglês, português e espanhol desenvolvidos em qualquer ano e duração. O processo de seleção final foi feito a partir do contexto dos estudos, o contexto de autonomia, vulnerabilidade, direitos humanos, direito da mulher, direitos, justiça, bioética e ética. E a análise foi feita por meio da análise de conteúdo de Bardam por meio da categorização. Vamos aos resultados. Então, foram selecionados 12 artigos que foram incluídos nessa revisão e quando a gente, se vocês forem utilizar os descritores, a estratégia de busca para realizar a busca nas bases de dados, vocês podem observar que existe um grande número de artigos que aparecem, que são identificados na pesquisa inicial, mas existe uma grande discrepância com o nosso tema específico. A maioria dos artigos não abordam a assistência específica relacionada às questões bioéticas, por isso que o número de artigos final foi menor quando se compara ao número de artigos encontrados inicialmente. Desculpa que eu estou tendo uma pequena distraçãozinha aqui que está meio complicado, mas vamos lá. Então, os artigos que foram identificados inicialmente foram 59.085 artigos, aí foram no Web of Science foi o que mais apareceu, o número de artigos 51.589, PubMed 2.304, 364 artigos no Cielo, na BVS 2.789 e no Google Scholar 2.039 artigos. Então, 58.701 artigos foram excluídos ou por serem artigos repetidos ou pelo título e o resumo. 310 artigos foram excluídos pelo ano de publicação. 74 artigos foram selecionados para avaliação total, dos 74 artigos, 61 artigos foram excluídos porque não atingiam, não abrangiam os critérios de elegibilidade relacionados ao contexto e ao conceito dessa Scoping. Então, 12 artigos foram incluídos para essa revisão. Eu tive apoio de uma equipe de busca de artigos. A Scoping Review não é possível que se faça por meio de um único pesquisador. Então, dessa forma, eu tive apoio de colegas que puderam trabalhar comigo durante a busca de dados desses artigos. Bom, o primeiro artigo selecionado, ele trouxe alguns aspectos importantes que foram abordados. As altas taxas de episiotomia, a dor e o desconforto após a episiotomia, a violação dos direitos sexuais, reprodutivos e emocionais da mulher, o desconhecimento das mulheres que realizaram a episiotomia sobre o procedimento e a sua necessidade, a episiotomia realizada sem informação e sem consentimento da mulher, a relação de autoridade exercida pelos profissionais durante a assistência ao parto, o procedimento que não beneficia a mulher durante ou após o parto. O segundo artigo, ele trouxe outros aspectos que são direitos da parte oriente violados, a dignidade da pessoa humana, princípio bioético da autonomia, processo, acesso a cuidados dignos e de qualidade durante a gravidez, parte por epério, exemplos de violência que mais ocorrem, como por exemplo, humilhação, ofensas, tortura psicológica, comentários sexuais, interdição ao movimento de mulheres, violação do direito acompanhante, violação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, execução de episiotomia, procedimento considerado desnecessário e violação do corpo da mulher. O terceiro artigo trouxe outros pontos, destituição da imagem e autonomia das mulheres, falta de informação recebida, não negociação de procedimentos e práticas, a falta de atenção dos profissionais de saúde, a percepção das mulheres quanto à desigualdade nos serviços prestados em serviços públicos e privados, considerando o melhor atendimento no hospital privado. o quarto artigo trouxe as práticas que favorecem o exercício da autonomia feminina, apoio, conforto, educação informativo, práticas que limitam o exercício da autonomia, como por exemplo, assistência autoritária, práticas padronizadas ou rotineiras, práticas que intensificam a sensação dolorosa do parto e assistência impessoal e fria. os direitos humanos no artigo 5 eles são considerados direitos humanos no parto como um campo emergente trazendo então esses direitos relacionados como uma emergência direitos emergentes dos direitos de saúde reprodutiva. O trabalho de parto e parto se configura como uma rede de ações em que todas as partes envolvidas devem zelar para que a autonomia da parturiente seja respeitada também trouxe a questão da autonomia como um direito humano ao parto trouxe a subversão da autonomia como uma experiência negativa para as mulheres em um momento tão importante da sua existência que é o nascimento para o seu filho. O sexto artigo abordou as questões relacionadas aos maus tratos durante os cuidados com o parto trazendo a violação de alguns direitos direitos como direito de estar livre de violência direito de estar livre de tortura e maus tratos direito a não discriminação direito à saúde direito à privacidade incluindo a integridade física e mental direito de estar livre de práticas que prejudicam a mulher as mulheres ou as meninas direito à informação direito de decidir o número espaçamento e o horário dos filhos o artigo sétimo ele trouxe alguns pontos relacionados às experiências das mulheres a experiência satisfatória com o parto sempre relacionando essa experiência satisfatória com a garantia de autonomia da mulher permitindo que a mulher tomasse as suas decisões informadas durante o atendimento ao parto trazendo que a autonomia gera exerce uma influência na vivência do parto e que as necessidades das mulheres são diferentes por isso que o atendimento ele deve ser equitativo equânime atendendo a necessidade de cada mulher um atendimento personalizado que possa trazer então satisfação da mulher com o parto o oitavo artigo trouxe fatores que são considerados em relação aos direitos humanos e ao parto que são fatores além da assistência à saúde como por exemplo fatores econômicos geográficos e culturais trouxe também a percepção das mulheres com relação aos direitos humanos durante o parto relacionando o nível de conhecimento que elas possuem com os direitos humanos fundamentais como por exemplo a dignidade autonomia igualdade e segurança a percepção das mulheres sobre a relação de poder que o profissional de saúde exerce sobre elas e também a relação de confiança entre o profissional e a parturiente na questão das boas práticas e cuidado humanizado na vivência do parto o nono artigo destacou as relações de poder e questões relacionadas ao paternalismo durante a assistência ao parto trouxe também a questão do preconceito atribuído ao estereótipo feminino trouxe uma questão muito importante que é a questão da esterilização das mulheres durante o parto sem o consentimento da mulher trouxe também mulheres em trabalho de parto consideradas incapazes de tomar decisões danos causados às mulheres por profissionais de saúde médicos homens que decidiram por elas impondo seu poder violação dos direitos de constituição de família dignidade e integridade física não beneficência corrompida maleficência presente injustiça presente e a vulnerabilidade da mulher durante o parto esse artigo ele foi realizado na África e existia uma questão que eles trouxeram no artigo justamente sobre a esterilização das mulheres sem o consentimento as mulheres chegavam na maternidade para dar à luz e saiam de lá esterilizadas com a realização do procedimento de esterilização o artigo décimo ele trouxe a questão da maternidade segura como um direito fundamental da mulher traz a questão das desigualdades na violação dos direitos humanos e do respeito da mulher durante a assistência ao parto ele traz a questão da violência obstétrica como uma violação dos direitos sexuais reprodutivos da integridade física e da dignidade humana traz também os impactos dessa violência obstétrica na não garantia dos direitos humanos universais como a igualdade dignidade respeito justiça e o valor da pessoa humana traz a medicalização do corpo e o direito ao próprio corpo e o direito como instrumento de transformação social na assistência ao parto e no combate à violência obstétrica trazendo que quando a mulher ela tem conhecimento dos seus direitos ela pode auxiliar também no combate à violência obstétrica temos o artigo 11 que traz também sobre as questões da cesárea desnecessária e a utilização da episiotomia que é um procedimento que traz danos às mulheres e não existem evidências científicas nenhumas que tragam benefícios da episiotomia muito pelo contrário a episiotomia tem demonstrado os prejuízos à saúde dessas mulheres sejam prejuízos emocionais psicológicos traumáticos ou mesmo prejuízos físicos traz a questão de piadas sobre o peso da gestante sobre os pelos pubianos a discriminação com relação à raça posição social religião profissão opção sexual trazendo então como violência obstétrica preconceito e crime essa violência obstétrica ela é tida nesse artigo como uma ameaça ao direito à vida ao direito à saúde ao direito à integridade física e à não discriminação traz também a violação dos direitos humanos a liberdade pessoal a dignidade e os direitos reprodutivos a violação do direito ao companheiro a presença do acompanhante o direito da personalidade privada ou seja a mulher não pode exercer sua personalidade sua autonomia o direito à autonomia o direito à informação que deve ser baseada no consentimento informado traz o direito à assistência adequada o direito de não sofrer desnecessariamente demonstra então a vulnerabilidade que a mulher possui durante o parto a ineficiência jurídica que existe na garantia do direito da parturiente e propõe o uso do direito penal para garantir os direitos da parturiente durante o trabalho de parto e parto e o último artigo ele traz sobre a maior vulnerabilidade das mulheres negras durante o trabalho de parto e parto as agressões durante a assistência ao parto que ocorrem como entre mulheres negras e brancas a discriminação e determinantes sociais como fatores que levam a violação dos direitos das mulheres negras na assistência ao parto e as iniquidades sofridas pelas mulheres atendidas no sistema público de saúde que se intensificam para as mulheres negras então esses foram os 12 artigos e dentre esses artigos nós encontramos diversos temas então esses temas foram categorizados entre a autonomia prejudicada não beneficência maleficência e injustiça e todos esses fatores justiça e também a violação dos direitos ao parto todos esses elementos eles compõem então fatores relacionados às questões bioéticas durante a assistência ao parto e ao parto a partir desses elementos nós pudemos mapear então quais são esses elementos e quais são essenciais para a segurança e satisfação durante o parto e nascimento então são importantes a autonomia a beneficência a não beneficência à justiça e os direitos no parto dessa forma nós podemos observar que as questões bioéticas e as questões dos direitos humanos e direitos do parto elas estão estritamente relacionadas à qualidade da assistência a segurança da assistência ao parto e a satisfação das mulheres com a experiência do parto então existem também elementos encontrados que estão presentes nas violações observadas por todos os estudos então esses direitos que foram violados pudemos observar são os direitos sexuais e reprodutivos direitos de ser livre de prejuízos e maus tratos direito à informação consentimento e recusa direito à acompanhante ao longo do processo de parto e nascimento direito à privacidade e confidencialidade direito a ser tratada com dignidade e respeito e direito à saúde a partir desse estudo nós pudemos concluir que o direito no parto precisa ser incorporado nas discussões sobre assistência ao parto em todo o mundo as práticas de maus tratos elas são e os maus tratos são observados em diversos países então é importante que a gente debata esses temas busque ferramentas que são sejam de fato efetivas na minimização desses impactos que as mulheres sofrem não podemos separar os princípios bioéticos os direitos humanos direitos da mulher da assistência ao parto porque eles são a base para que a mulher tenha uma assistência de qualidade tenha segurança durante o seu processo parturitivo e do nascimento do seu filho é necessário que também a gente amplie esse conhecimento dos profissionais de saúde para que eles possam conhecer mais sobre a bioética as práticas pautadas na bioética sobre o princípio da autonomia e a tomada de decisão que não existe essa relação que o profissional sabe mais que o paciente e o paciente deve seguir todas as orientações do profissional obedecer esse profissional a relação ela tem que ser uma relação de troca a decisão ela tem que ser sempre compartilhada então os profissionais precisam saber mais sobre essas questões do princípio de autonomia na prática as práticas precisam também ser atualizadas os profissionais precisam se atualizar e utilizar práticas baseadas em evidências e mais estudos também são necessários para que se desenvolvam intervenções baseadas nos direitos humanos na ética na bioética e na promoção dos direitos da mulher garantindo assim um atendimento seguro respeitoso durante o processo de nascimento o terceiro artigo é o artigo do resultado do estudo epidemiológico que traz então os efeitos do trabalho de parto nos resultados perinatais em uma maternidade de baixo risco o método utilizado foi um o estudo de coorte a coleta de dados foi realizada coleta de dados foi realizada no ano de 2019 de maio a outubro em uma maternidade pública de baixo risco do Distrito Federal a fonte de dados foram os registros de pontuários os critérios de inclusão foram todas as gestantes de baixo risco que deram à luz em gestação a termo de 37 semanas e 0 dias a 41 semanas e 6 dias nós tivemos uma amostra de 879 prontuários a amostra calculada estatisticamente foi de 735 e 65 prontuários mas nós conseguimos uma amostra de 879 prontuários de mulheres então que receberam assistência nos últimos 5 anos nessa maternidade todos os dados do armazenamento e a organização dos dados foram feitas pelo aplicativo Question Pro que foi instalado em tablets para esse projeto nós recebemos o financiamento da FAPDF a análise ela foi realizada por meio de análise estatística por diversos testes que foram realizados e os dados foram expressos por meio de gráficos descritivos e também de boxplot para expressar os resultados utilizamos e nos baseamos em todas as normas da resolução 466 de 2012 para pesquisa envolvendo seres humanos e o projeto foi aprovado por meio do parecer consubstanciado do comitê de ética da UNB e também pelo comitê de ética da FEPEX nos resultados nós observamos as variáveis demográficas que a idade variou entre 16 e 45 anos a escolaridade apenas 39 prontuários constavam o nível do grau de escolaridade das mulheres então não podemos muito considerar adequada essa amostra mas para termos uma noção 28% das 39 mulheres que tinham essa informação em seu prontuário haviam iniciado ou concluído o ensino superior e 38,46% tinham o ensino médio incompleto 30% das mulheres eram brancas e 70% negras ou pardas o N é de 195 porque essa informação também estava presente de 879 prontuários em apenas 195 prontuários o estado de residência e a região administrativa em sua maioria foi do distrito federal e aí nós tivemos um N de 765 os resultados 408 mulheres receberam algum tipo de indução do parto a ocitocina venosa foi o método de indução mais comum na amostra a indução do parto realizada em 48,15% das mulheres da amostra 45,17% das mulheres não passaram pela indução do parto e 6,68% das mulheres não tinham essa informação descrita no pronto A 200 pacientes de 839 foram submetidas a episiotomia ou seja 23,84% dentre as quais 101 delas tiveram o parto induzido a maior parte da amostra 489 não foi submetida a episiotomia então 209 mulheres foram receberam indução e 259 mulheres não receberam indução quando trabalhamos então as variáveis obstétricas apenas 74% das mulheres de 839 vocês podem observar que o N sempre varia por isso que ele é sempre identificado justamente porque não haviam todas as informações no prontuário então 74% 74 pacientes ou seja 8,82% dessas mulheres de 839 necessitaram de intervenção enquanto praticamente não houve diferença entre os grupos ou seja não houve muita diferença entre os dois grupos de mulheres que receberam a indução do parto e mulheres que não receberam a indução do parto na metodologia eu não mencionei mas nós tivemos dois grupos de comparação as mulheres que passaram pela indução do parto e as mulheres que não passaram pela indução do parto e tiveram então o parto pela indução espontânea entraram no trabalho do parto espontaneamente quando analisamos as complicações do parto de 839 variáveis então nós observamos algumas complicações relacionadas que foram pré-estabelecidas o trabalho de parto prolongado segundo estágio a distócia de ombro a retenção de placenta a ruptura uterina a atonia uterina e algumas outras que pudessem ter sido registrada mas não houve nenhum outro registro diferente de variáveis relacionadas às complicações durante o parto o número de pacientes que realizou a indução e teve alguma complicação foi maior mas apenas para os pacientes que apresentavam a atonia uterina não demonstrando então uma forte relação uma forte associação estatística entre a indução do parto e essa complicação com relação ao desfecho do parto nós observamos que o número de mulheres que passou pela indução do parto e teve o desfecho em cesáreas foi maior demonstrando uma associação entre a indução do parto e o aumento do número de cesáreas em relação aos indicadores dos recém-nascidos a indução do parto não apresentou diferença significativa sem associação a qualquer complicação exceto a frequência cardíaca do bebê logo após o parto que mesmo não demonstrando associação dois bebês pareceram ter alguma associação porém não se pode inferir porque podem existir outros fatores relacionados a essa alteração da frequência cardíaca com relação ao apgar ao peso ao nascer não houve nenhuma associação estatística ou seja a indução do parto não influencia o apgar do bebê ao nascer a última variável analisada foi a necessidade de internação do recém-nascido na UTI neonatal e haviam registros em 700 prontuários apenas 6 bebês foram para UTIs e duas mães desses 6 bebês passaram pela indução e 4 não demonstrando assim também estatisticamente depois de realizar vários testes estatísticos que não existe uma relação entre a indução do parto e também a necessidade de internação do recém-nascido na unidade de terapia intensiva embora nós tenhamos tido todos esses resultados muitas limitações tiveram no decorrer desse estudo a principal delas foi que os registros médicos e de enfermagem são muito incompletos às vezes são inadequados e dificultam a análise de toda a amostra de todas as variáveis e cada variável ela foi analisada com base no tamanho de uma amostra diferente justamente por essa falta de registro a gente já fez um N maior justamente para tentar suprir as perdas que são aceitáveis estatisticamente mas nós tivemos que avaliar de acordo com o N para cada resposta nós concluímos que o tipo de indução do parto mais frequente foi a ocitocina venosa a maioria das mulheres submetidas à intervenção com episiotomia foi submetida à indução do parto a indução do parto ela não mostrou estar associada a complicações obstétricas e o número de pacientes que tiveram o trabalho de parto induzido e que tiveram algum tipo de complicação no parto foi maior em todas as categorias exceto nas pacientes com atonia uterina a indução do parto também demonstrou a associação dos desfechos de cesárea podendo favorecer a necessidade da cesárea e estatisticamente a indução do parto não demonstrou associação às complicações perinatais que foram avaliadas nesse estudo é preciso maiores investigações outras maternidades de baixo risco e observar se existe de fato essa associação entre o desfecho e entre a indução do parto o último artigo é o artigo do estudo transversal autonomia da parturiente no contexto da assistência ao trabalho de parto e parto induzido um estudo transversal ele foi realizado com o objetivo de compreender a autonomia da mulher na assistência ao parto induzido a amostra foi não probabilística os participantes foram selecionados por meio da técnica da bola de neve com apoio das redes sociais o instrumento de coleta de dados foi o questionário eletrônico fechado pelo Google Forms encaminhado de modo eletrônico a coleta de dados foi realizada no mês de outubro de 2019 a junho de 2020 e foi um estudo então epidemiológico descritivo do tipo transversal o critério de inclusão eram todas as mulheres de qualquer idade que receberam assistência ao parto no DF nos últimos cinco anos e não foram excluídas mulheres que passaram por cesárea pois não significa que as mulheres que passaram por cesárea receberam alguma indução anterior ao procedimento os critérios de exclusão foram mulheres que residiam fora do Distrito Federal ou tiveram alguma complicação durante o trabalho de parto o questionário ele foi composto de dados sociodemográficos e obstétricos como por exemplo o financiamento do parto tipo de parto se a mulher entrou em trabalho de parto espontâneo a duração do trabalho de parto se o parto foi induzido se a mulher sabia o que era indução do parto se recebeu ou consentiu informações quanto à indução do parto e se recebeu ou consentiu informações durante o trabalho de parto sobre procedimentos medicamentos intervenções que seriam realizadas os dados foram analisados através da estatística descritiva inferencial e utilizamos também nos baseamos em todas as orientações as diretrizes da 466 de 2012 para manter as questões éticas do trabalho e o trabalho foi realizado apenas a partir da liberação do parecer do comitê de ética como resultado nós tivemos 383 mulheres que responderam ao questionário a idade variou entre 17 e 50 anos sendo a média 25,8 o estado civil foi de 57,18% casadas renda familiar variou bastante e 33,87% era maior que 5 salários mínimos a escolaridade era ensino superior completo em 55% da amostra com relação ao financiamento do parto 14,36% era próprio particular 40,21% planos de saúde e 45,43% pelo SUS 32% das mulheres que receberam indução do parto foram submetidas a cesárea 93,99% afirmou ter conhecimento sobre o que é indução do parto porém 54,83% das mulheres não receberam informações sobre a indução do parto durante o pré-natal que existe a indução do parto qual a necessidade dela que ela pode ocorrer então elas não receberam essa informação durante o pré-natal dentre as mulheres 93,99% que afirmou que sabiam que era uma indução do parto quando questionadas sobre os tipos de indução do parto elas não souberam responder apenas 16,67% informou uma forma de indução por meio de ocitocina o restante informou medicações procedimentos que não são utilizados para indução do parto demonstrando que mesmo dentre as que afirmaram ter recebido informações ou não compreenderam ou não receberam informações adequadas então o percentual de mulheres com parto induzido que foram consultadas e foi solicitado consentimento durante o parto ainda teve um número significativo 61,2% foram consultadas com relação à indução do parto ou não enquanto 38,8% não foram consultadas e não deram seu consentimento para a realização da indução do parto alguns elementos foram levantados então com relação ao exercício da autonomia da parturiente a questão da presença da violência obstétrica a falta de preparo e informações adequadas que são passadas durante o pré-natal ainda a presença de relação de poder entre profissional e paciente a falta de informações durante o trabalho de parto não solicitar não garantir o direito que a mulher a parturiente tinha de consentir o procedimento e muitas delas também tem a sensação a falsa sensação de autonomia esses dados eles são estão presentes na discussão e corroboram então com os achados do nosso estudo e o principal significado da autonomia dentro do serviço da assistência ao parto do serviço de saúde geral está relacionado ao consentimento quando a parturiente concede permissão à equipe a realizar algum procedimento algum cuidado sobre o seu corpo nós concluímos com esse estudo que a assistência ao parto induzido ela pode ser prejudicada ou restrita por diversos elementos que podem ser também encontrados na assistência aos outros tipos de parto 40% das mulheres não recebeu informações ou consentiu a prática assistencial a falta de informações sobre a indução e o próprio processo de parto de modo geral se inicia na assistência ao pré-natal e traz consequências durante o parto nascimento e a maioria das mulheres afirmou que recebeu informações sobre a indução do parto mas não sabiam informar corretamente quais eram os tipos de indução a indução do parto ela tem sido tratada de modo geral quando observamos na literatura os resultados de outros estudos como um procedimento de rotina principalmente para a aceleração do parto nós pudemos observar nesse estudo um ponto de destaque positivo pois não encontramos a utilização de métodos de indução para a aceleração do parto de acordo com a percepção da gestante a autonomia está relacionada também às informações que a mulher recebe a decisão em conjunto com a equipe e o respeito aos desejos da mulher todas essas são questões importantes para manter e garantir a autonomia da mulher para isso o enfermeiro ele possui um papel importante na experiência do parto seguro da mulher uma experiência satisfatória aumentando e favorecendo então o exercício da autonomia da mulher existem diversos checklists principalmente um elaborado e publicado pela Organização Mundial da Saúde sobre o parto seguro que trazem essa questão da qualidade da assistência em todas as etapas e podemos relacionar que quando nós temos a presença do profissional enfermeiro na assistência ao parto existe melhor seguranças na assistência na prevenção de incidentes na redução de erros na prática clínica na identificação das mulheres e os recém-nascidos na prevenção de quedas por exemplo intervenções adequadas e que previnam os maus tratos atitudes que causem dor e esse vínculo que a enfermagem traz que ela ela estabelece com a parturiente ela possibilita trazer mais sensibilidade às necessidades da mulher trazer segurança e confiança permitindo então a mulher exercer maior autonomia durante seu trabalho de parto ficando assim mais satisfeita com a sua experiência de parto além disso a experiência de parto tem que ser mais humanizada quando é conduzido por enfermeiros bom a partir de todos esses estudos de todos esses resultados nós pudemos observar especialmente no resultado do estudo transversal que as mulheres elas precisam de maiores conhecimentos sobre o trabalho de parto sobre o nascimento em especial sobre a indução do parto então a partir desse artigo da autonomia da parturiente sobre a realização do parto induzido surgiu a ideia e o desejo de se elaborar uma cartilha didática em formato de história em quadrinhos para que as mulheres pudessem então obter conhecimentos sobre pontos importantes a respeito do trabalho de parto e indução do parto para isso utilizou-se um processo metodológico que foi identificação da necessidade a partir desse estudo a definição do tema a definição de tópicos a revisão da literatura como tema central da cartilha a elaboração da história a definição da abordagem gráfica a ser utilizada a construção da cartilha e a fase de ajustes e avaliação que ainda estamos realizando apesar da cartilha já estar pronta então a partir disso nós elaboramos uma cartilha que será validada a ideia que seja validada a partir de julho e esse processo de validação seja realizado por meio de especialistas e mulheres também que passaram pela experiência do parto e nascimento e gestação serão atendidos todos os aspectos éticos será submetido ao comitê de ética essa emenda no estudo para que possa então ser feita a validação o processo de validação com os especialistas e com as mulheres então eu trouxe uma prévia da cartilha para demonstrar para vocês que foi elaborada ela traz uma historinha justamente sobre uma mulher que está em trabalho de parto e ela está discutindo ensinando o marido sobre como ele deve auxiliá-la durante todo esse processo de trabalho de parto e também a enfermeira traz dentro da maternidade informações sobre todo o atendimento que a mulher recebe e também informações sobre a indução do parto e esse processo relacionado ao parto então aqui tem a história em quadrinhos como um exemplo para vocês verem essa primeira versão então concluindo essa tese nós observamos que a melhor estratégia para melhorar os resultados maternos neonatais e a prevenção de complicação durante o parto nascimento está relacionada à prática assistencial quando o profissional de saúde ele é um dependente então para tanto o cuidado o equânime quanto as iniquidades no cuidado ele também é um fator para que ocorram os abusos os maus tratos os desrespeitos mas também é um um fator de benefício quando ele muda a rotina de atendimento e passa a trabalhar baseado em evidências nós observamos também sobre a indução do parque em específico que era o objetivo principal desse estudo que ela pode ter algumas vantagens e desvantagens as vantagens podem estar relacionadas que ela é uma intervenção importante na prevenção de mortalidade quando não é mais seguro se manter a gestação ela se mostrou quando necessária e adequadamente indicada uma intervenção de menor complexidade e risco para a mulher as características quando as mulheres estão na idade mais avançada materna possuem sobrepeso obesidade nuliparidade é cada vez mais considerado a indicação na indução do parque para a segurança dessas mulheres as desvantagens estão relacionadas ao tipo de protocolo local de cada local por exemplo no Brasil nós não temos um protocolo nacional que direciona a indução do parto poucos benefícios são relatados quando não se tem esse protocolo e dependendo da idade gestacional pode se associar um maior número de cesáreas a contradição também nos achados científicos quanto aos benefícios e malefícios e a principal necessidade de discussão sobre qual nível de risco se justifica a indução do parto com qual idade gestacional com que características a mulher deve então passar pela indução do parto então nossa recomendação é que as maternidades de baixo risco avaliem os seus protocolos adequem de acordo com as evidências científicas atualizadas melhorem a qualidade da assistência e procurem diminuir os riscos de danos à saúde física e psíquica durante a assistência ao parto e nascimento e principalmente discutam as questões da segurança do parto relacionada não apenas a indução do parto mas todas as intervenções desnecessárias sem indicação né condutas abusivas desrespeitosas e favoreçam a autonomia da mulher e as decisões que sejam compartilhadas eu gostaria então de agradecer todo o apoio que eu recebi durante esses quatro anos com relação a FAPDF que financiou esse estudo maior epidemiológico ao CNPq a CAPS a UNB ao programa de pós-graduação em enfermagem e a University College London através da pessoa do professor César durante o desenvolvimento de todo esse trabalho então agradeço a todos e todos que me apoiaram também durante essa jornada Obrigada Grazi pela sua apresentação e eu acho que foi assim deu para ter uma ideia geral do seu trabalho nós vamos então passar para a segunda etapa e de acordo com assim a rotina né o protocolo do programa de pós-graduação em enfermagem normalmente a gente convida para iniciar a arguição a pessoa que está mais longe do programa de pós-graduação em enfermagem então nós vamos fazer a arguição na seguinte sequência professora Fernanda professora Flávia e por último a professora Alexandra que é da própria universidade e as outras duas não são tá bom professora então essa é a norma assim do programa de pós-graduação em enfermagem então professora Fernanda mais uma vez muito obrigada pela participação na banca da Graziani a senhora tem 20 minutos para fazer a arguição e a Graziani tem 20 minutos para responder agora a dinâmica dessa arguição pode ser estabelecida entre vocês duas se quiser que se faça todas as perguntas e depois a Graz responde todas as perguntas pode ser se quiser se fazer perguntas e respostas também pode ser porque daí ela vai respondendo todas as suas considerações e é o mesmo é a mesma orientação para as outras participantes da banca também tá então professora fique à vontade eu vou ficar aqui controlando o tempo e vou fazendo as anotações também certo estão me ouvindo liguei o microfone primeiramente quero agradecer por poder fazer parte dessa banca né de estar aguindo o trabalho que vocês fizeram acredito de maneira bastante árdua por já ter passado por isso sei como é né o doutorado ele é um trabalho bastante árduo e requer muita dedicação muito muitos sacrifícios para a gente poder alcançar né a conclusão do trabalho primeiramente é uma satisfação grande poder estar arguindo um trabalho de uma área que eu amo sou apaixonada que é a área da saúde da mulher gostaria de estar fazendo a arguição no formato de pergunta e resposta com a Graziane que eu acredito ser bastante proveitosa o formato de tese da UNB é bastante diferente daquilo que eu já estava acostumada né eu venho da da USP então um pouco diferente não é tão fácil para mim a gente já tem aquele desenho na cabeça é um pouco mais difícil é muito dado né tem muito dado material da da Graziane trabalho que vocês desenvolveram quero começar pelo título do trabalho da professora né então efeitos da indução do parto eu posso chamá-la de professora Graziane eu passo licença gente eu vou ter dificuldade de chamá-la só de Graziane por conhecê-la também como professora então vai escapar tá então melhor já que vai escapar então já fica mais fácil é os efeitos da indução do parto nos desfechos perinatais e maternidade de baixo risco no Distrito Federal Subsídios para o SUS então eu comecei quando eu li o título fui ler o resumo é ler todo né a introdução do trabalho e aí o que eu senti dificuldade foi quando eu comecei pelos resultados então o primeiro resultado é o artigo 1 aí o artigo 1 é é sobre né o protocolo e aí eu fiquei assim né o título aí depois fui pro artigo 2 né e o artigo 2 é a continuidade do 1 porque ele vai estar trabalhando na autonomia então eu vou ser sincera eu senti falta no título de ter quando eu ler ele eu saber que eu vou estar tratando também ali sobre a bioética que dentro dela ali a gente tem autonomia né então uma sugestão repensar talvez né o título eu sei que o o doutorado ele nasce de um de um projeto e esse projeto ele vai sendo reconstruído ao longo da caminhada do doutorado né então e a tese ela é sempre inacabada é difícil a gente dizer assim terminei a tese né porque sempre que se você quiser ir trabalhando nela a gente ela tá sempre em constante mudança então não vejo a tese como algo imutável então a primeira coisa é a questão do título passando a questão do título aí tem dentro da introdução depois eu posso passar também minhas anotações pra 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 vocês né aí fui pros objetivos dentro dos objetivos é é interessante porque como eu vi eu fui de trás pra frente eu vi que tinha uma cartilha aí eu fui lá nos objetivos específicos não tem eu entendi depois ao ler todo o material que a a cartilha ela surgiu como um um resultado diante daquilo que vocês foram identificando ao longo do estudo mas em algum momento teve essa intenção nos objetivos específicos de após fazer a identificar os resultados ter alguma intervenção não tô ouvindo liga o seu microfone na verdade não na verdade inicialmente nós não pensamos nessa cartilha mas quando nos deparamos com os resultados do estudo transversal nós observamos que as mulheres falam que elas têm conhecimento elas sabem o que é uma indução do parto sabem o que são os procedimentos mas quando você pergunta pra elas quais são os tipos quais são os procedimentos elas não conseguem entender e a maioria dos estudos que nós observamos também durante esse processo de levantamento de estudos científicos pra embasar né o nosso estudo eu observei que que a informação durante a gestação durante o pré-parto ela é vaga ela não tem não tem sido feita né as mulheres e tem trazido essa lacuna e aí a partir disso surgiu essa ideia de trabalhar a cartilha que foi mais no finalzinho mesmo como um produto final pra deixar uma entrega mais traduzida assim pra sociedade né de modo mais fácil de entender a partir de uma história em quadrinhos mesmo que as mulheres pudessem obter esse conhecimento então não era de fato um objetivo específico do trabalho inicialmente elaborar qualquer tipo de produto intervenção né relacionada ao ao seu trabalho você é enfermeira né a gente não durante a nossa prática assistencial a mulher a indução ou seja a mulher que não está de forma alguma em trabalho de parto a gente não 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 cabe a nós fazer iniciar esse processo de induzir o parto de maneira mecânico farmacológica é por que você enquanto enfermeira escolheu esse tema sobre a indução do parto o que que te instigou é eu estava discutindo com a minha orientadora essa questão né com a professora Dirce de de o que qual temática eu manteria dentro do do meu do meu trabalho né e ela recebeu um artigo do New England é do professor do doutor Grobman que é um médico é de Chicago que trabalha com indução do parto e a partir desse estudo quando eu li esse estudo e eu fui ver eu falei peraí mas eu sempre soube que a indução do parto ela pode ser prejudicial para a mulher como é que ele está falando que a indução do parto não é prejudicial para a mulher que pode favorecer eu falei não estou entendendo aí eu fui procurar outros artigos sobre a indução do parto foi quando me despertou esse desejo será que a indução do parto ela pode de fato colaborar para diminuir o número de cesáreas será que de fato ela é um procedimento que pode prejudicar os resultados perinatais pode trazer alguma complicação para a mulher para o bebê como é que tem sido será que tem um protocolo no Brasil que conduz mesmo sabendo que geralmente são os locais que fazem os protocolos eu fiquei procurando todas essas questões me instigaram a estudar sobre a indução do parto certo e a questão da autonomia da mulher como que você traçou os aspectos bioéticos como que você quis trabalhar esse aspecto bioético dentro também de de querer junto com com esse objetivo de tentar identificar se era benéfico ou não a indução do parto é porque que você quis trazer também esse aspecto bioético bom quando a gente fala de um procedimento em assistência ao parto se esse procedimento ele é um procedimento necessário de fato ele é necessário seguro né então ok só que quando a gente não sabe se esse procedimento ele é seguro ou não aí trouxe toda essa questão né da necessidade ou não da indução do parto ela tem sido utilizada na literatura quando a gente olha muito pra aceleração do parto de modo indiscriminado e a gente sabe né como enfermeira obstétrica que tem toda essa questão da mulher não ser informada sobre ah é um sorinho né a ocitocina né em muitos lugares a gente conhece né essa situação antiga hoje graças a Deus tem mudado muito a gente tem tido muitos profissionais que tem mudado a prática e a gente já não vê tanto isso mas ainda existe muito e aí procurando nos próprios nas próprias diretrizes da OMS né eu observei que alguns estudos eles estão trazendo também trazem né sempre essa questão do uso indiscriminado né de procedimentos e aí eu lembrei né então uso indiscriminado de indução do parto ou desnecessário ele também pode estar relacionado às questões bioéticas como minha orientadora trabalha com a professora diz trabalha com as questões bioéticas e eu gosto muito de bioética né já fui totalmente influenciada pela bioética e aí eu observei que para que o parto de fato fosse uma assistência recebesse uma assistência segura e de qualidade não basta apenas não utilizar procedimentos necessários apenas ou não utilizar procedimentos desnecessários mas é preciso também estar pautado na assistência bioética que traz toda essa relação da não maleficência que tem tudo a ver a não maleficência a beneficência a justiça e principalmente a autonomia da mulher que é o principal foco que é retirado da mulher e quando a gente fala em indução do parto né principalmente para aceleração do parto a gente tem essa questão né da autonomia do consentimento da mulher que não é muitas vezes solicitado na maioria das vezes foi tão interessante é isso mesmo foi tão interessante quando eu estava lendo eu levava a sua tese para o trabalho também quando eu tinha um tempinho para poder estar lendo e foi muito interessante quando eu estava lendo a respeito da autonomia da mulher no processo de de escolher de ter ciência do que está acontecendo com ela eu presenciei um momento muito forte quando uma paciente deu entrada e a gente estava decidindo qual seria né o leito que ela ficaria e a gente tem aqueles leitos de paciente mais inicial e outras de paciente mais um pouquinho mais avançado porque infelizmente a gente não tem em alguns momentos o PPP disponível para todas mesmo aquelas que estão num trabalho de parte mais inicial que a gente sabe que não deveria né estar ali internada mas por N motivos foram admitidas e aí essa mulher poderia a gente já imaginando a prática ali do momento ter o seu parto né induzido e aí a paciente ouviu ela não não vai induzir não aí eu falei calma né essa é uma escolha sua você vai ser esclarecida nisso um outro colega né que não é enfermeiro acabou dizendo não a partir desse momento se for necessário não é uma questão de escolha sua né se for necessário vai ser feito e aí então tem muito essa questão do poder do poder de a indução ou qualquer outro tipo de intervenção imposta a partir do momento que o paciente deu entrada que ele foi admitido ele não tem direito de decidir se ele aceita ou não ou na verdade não é nem colocado isso pra ele que ele né existe a possibilidade de ser feito existe a possibilidade dele não aceitar não existe essa possibilidade essa possibilidade que vai ser utilizada então assim se você deu entrada e você foi admitida então eu você está tutelado por mim então eu que vou decidir se vai fazer indução ou não eu que vou induzir se eu vou romper a sua bolsa ou não eu vou decidir se vou usar um miso ou não se vai ser ocitocina ou não eu não vou dar opções pra você eu vou decidir e você vai aceitar ou você aceita né ou não vai permanecer aqui internada então foi muito forte então eu vou ser sincera com você foi muito forte mesmo durante esse momento que eu estava lendo sobre a autonomia contida no seu trabalho ter presenciado essa cena que não é incomum mas quando você está sensibilizado por meio de uma leitura de um trabalho e isso acaba despertando maior consciência sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor que foi aquilo que aconteceu comigo coincidentemente no momento que eu estava lendo o seu trabalho talvez por falta de uma melhor percepção minha eu não consegui entender muito bem dentro da definição de indução do parto o que você considerou como indução é aquela mulher que não entrou de forma alguma em TP ou daquela mulher que está em TP mas que de alguma forma foi utilizado algum indutor você pode esclarecer isso no seu trabalho dentro da amostra que você considerou então o que foi considerado mesmo era a mulher que recebeu apenas não entrou em trabalho de parto espontâneo e a mulher e a mulher que entrou direto com a indução realmente a gente procurou ter esse cuidado foram muitos meses e uma equipe de quatro pessoas para poder fazer a coleta desses dados para conseguir alcançar essa amostra de 879 pessoas justamente porque tem essa dificuldade da informação no prontuário e às vezes a gente não conseguia ter certeza se a indução ela tinha sido a mulher tinha entrado em trabalho do parto e tinha recebido a indução ou se ela não tinha entrado em trabalho de parto e recebido a indução a gente teve esse cuidado para identificar realmente quando a mulher ela não havia entrado em trabalho de parto espontâneo e recebeu a indução eu fiz essa pergunta porque me chamou atenção os resultados né porque a maior parte das que receberam indução foi utilizado a ostocina né e quando geralmente a gente recebe a mulher para induzir o seu trabalho de parto do zero inicia primeiro com o tratamento do colo e não é o citosina né e aí o que me chamou um pouco a atenção eu fiquei será que foi isso mesmo será que por acaso não foram as mulheres que estavam já em trabalho de parto mas a equipe de alguma forma quis acelerar como é muito comum né na prática assistencial médica o uso da ostocina para abreviar o tempo ou para ou com outros objetivos como melhorar a condição da contratilidade terina enfim e aí surgiu essa dúvida eu queria que você me dissesse se isso te chamou atenção também ou como você avaliou esse resultado sim na verdade a gente não vai ter assim falando bem sinceramente com relação aos prontuários né é a principal limitação do estudo é essa né porque de fato a gente nunca vai ter a certeza mesmo só pela própria prática clínica que a gente vai saber que realmente a maioria dessas mulheres provavelmente elas ou estavam em trabalho de parto já né e receberam a ostocina como você disse para aceleração mas pelo prontuário não tem como a gente ter certeza mas a gente procurou observar dentro dos prontuários quando a mulher chegava e ficava em observação já estava às vezes com 41 semanas aí depende muito porque a maioria das mulheres é que eu não trouxe o dado da semana aqui porque nem todos estavam estavam a idade gestacional da mulher mas a maioria dos que deixa eu só por aqui mas acho que eram 465 que tinham o número de a data da idade gestacional e a maioria delas estava com mais de 39 semanas quando deu a entrada tá foi algo que chamou atenção uma outra coisa é com relação ao termo que é utilizado maternidade de baixo risco a minha sugestão é que não fosse tratado o local dessa forma mas o sujeito né no caso a mulher a mulher em trabalho de parto de risco habitual ou de baixo risco porque como o título traz que você trabalhou apenas maternidade de baixo risco isso para o estudo onde você fez o trabalho do artigo 3 certo mas o artigo 4 você já não tratou com esses mesmos sujeitos você tratou com uma outra uma outra amostra e nessa outra amostra você não tem exatamente o local que esse local ele pode ser principalmente as maternidades privadas a gente não tem essa denominação de maternidade privada de alto risco e maternidade privada de risco habitual e então como a gente não consegue definir exatamente o local que o local é de risco habitual então a sugestão é você trazer no seu trabalho no título no resumo enfim durante todo o seu trabalho excluir esse termo maternidade de risco habitual mas mulheres em trabalho de parte de risco habitual ou mulheres que estavam com a sua gestação de risco habitual porque era como se eu visse assim ah não então o título da Grazi ele casa com o artigo 3 entendi eu olho para o título então eu falo assim não esse título ele traz ele é só o artigo 2 o artigo 1 desculpa o artigo 3 o artigo 1 o artigo 2 o artigo 4 é bônus dentro da tese né que são coisas a mais desculpa se eu usei um termo que não mas assim de uma maneira mais tranquila para falar então volto mais uma vez no título para ele poder expressar melhor o que eu vou encontrar dentro de todo trabalho tá bom e deixar mais claro mesmo olha não é a maternidade em si é a paciente eu quero falar da indução mas eu quero falar da indução da paciente de risco habitual né porque se você se a gente for falar né da indução que é muito comum a indução também nas pacientes tanto de gestação de alto risco parto de alto risco a gente entra em um outro escopo né porque tem vários outros motivos aí outras complicações que a gente tem e aqui no Distrito Federal a gente tem as maternidades de alto risco inclusive trabalho em uma de alto risco mas nós temos as mulheres de risco habitual também e elas passam também por indução indução de parto indução de parto inicial e elas também passam por aceleração de parto então essa discriminação ela acaba ficando melhor uma outra coisa que chamou muita atenção também no artigo 3 é que a taxa de epizio é muito alta né é uma taxa bem alta e aí foi onde gerou essa dúvida mais uma vez sobre se de fato essa indução era indução ou se ela ou se ela era aceleração porque aqui de uma forma empírica eu vou estar trazendo né pra vocês a gente tem aquele profissional que é bastante intervencionista como ele é muito intervencionista então aquele mesmo profissional que gosta de acelerar o parto é o que gosta também de fazer epizio então vem um pacote incompleto né então mais uma vez esse trabalho ele deixa também esse será 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 que essas mulheres que né que estão descritas no prontuário elas não entraram mesmo de trabalho de parto elas estavam com 41 semanas de entrar de trabalho de parto ou elas foram coincidentemente atendidas né tiveram a coincidência de naquele dia serem atendidas por um profissional mais intervencionista né então essa taxa de episiotomia se a gente for associar ela com a indução então estou dizendo assim não a maioria que passa por indução ela vai necessitar de um epizio ela vai passar por um epizio ou aquela mulher que é atendida por um profissional intervencionista é aquela que vai ganhar uma aceleração e também vai ganhar no pacote uma episiotomia então é bem bem difícil de se afirmar né então acredito que esse essa variável ela está bastante relacionada com a característica de atuação do profissional né que está atuando agora no ar essas são as minhas considerações com relação ao artigo 3 né que para mim é o cerne né do seu trabalho quando a gente olha para o objetivo dele então é ele que vai me responder né aquilo que você se propunha trabalhar aí lá no artigo 4 no objetivo eu não sei se é uma norma da revista que é que você é escrever o trabalho mas lá no objetivo é ele me parece mais é a descrição do método do que o objetivo você consegue ver é a norma da revista tá porque você olha assim o objetivo e o objetivo é o método é o método é o método de bioética então para que ela aceite estudos que estejam relacionados a algum estudo epidemiológico ela pede essa formatação tá certo então é agora comparando as duas amostras que você teve né você tem uma amostra bem diferente uma da outra do artigo 4 para o artigo 3 o que você acha por que você acha que você teve essa diferença dos sujeitos é o perfil tanto do do local porque a gente no artigo 4 a gente tem a maioria das mulheres elas são do privado e do dos convênios né a gente vê a diferença toda aquela diferença que eu falo no no artigo 2 inclusive que traz sobre a questão econômica social que está relacionada também a questão ao parto né então eu vejo muito que a forma de tratamento os procedimentos que são realizados não deixa de ser intervencionista é intervencionista tanto quanto mas quando a gente vai para a satisfação das mulheres por exemplo a gente consegue observar é que existe essa diferença no perfil né no perfil das mulheres e no perfil do profissional também que atua dentro da do setor público e do setor privado certo é vocês não pensaram em selecionar é tentar entrar em contato com as mesmas mulheres é do serviço público para poder estar respondendo então a gente pensou nisso mas não deu muito tempo de fazer inclusive a gente até começou um estudo qualitativo que era para justamente fechar minha sugestão próxima que assim com o qualitativo a gente conseguiria ver a percepção das mulheres e aí pegaria sortearia entre as mulheres das duas amostras do artigo 3 e 4 para que a gente pudesse entender a percepção dessas mulheres mas aí não tivemos pernas precisava de mais um ano para isso na verdade assim se eu estivesse lá na qualificação lá atrás minha sugestão era o artigo 4 não ser feito com as mulheres que você buscou aleatoriamente aleatoriamente seria dar continuidade com a mesma amostra na qual você trabalhou o artigo 3 que seria tentar sortear na verdade randomizar ou convidar todas e ver quais que poderiam participar mesmo que fosse um estudo quantitativo seria até para a gente certificar se realmente foi indução mesmo porque o protuário diz uma coisa a mulher pode dizer outra e também porque o perfil é bastante diferente e uma coisa que me chama bastante atenção eu também já trabalhei alguns estudos utilizando da ferramenta que hoje é maravilhosa que é a internet buscar nas redes sociais a gente já está mudando aí a forma como a gente vem tendo indo ao encontro do sujeito de pesquisa porque tem essa facilidade de utilizar mas a gente acaba ainda conseguindo encontrar um grupo seleto daqueles que tem acesso a informação daquele que tem acesso a internet que tem acesso a tecnologia e aí me chama atenção porque quando eu vou olhar o perfil dos sujeitos do artigo 4 o perfil socioeconômico o perfil é totalmente diferente daquele dos prontuários porque você veio pela própria escolaridade então são mulheres de escolaridade muito alta são mulheres que a gente sabe que pode ser economicamente mais favorecida também então são elas que tem acesso a internet que tem acesso a mais informações é bem interessante sim futuramente ter né buscar essa percepção mesmo e aí a minha pergunta era né aí você já respondeu é porque não estudo qualitativo aí você já acabou falando né deixa eu ver mais alguma coisa aqui já falei ah uma coisa que eu senti falta no artigo 4 é eu não consegui identificar é a diferença no serviço público e privado dos dados assim não tem eu queria saber talvez não era o objetivo de vocês tá trazendo né essa divisão porque você traz né qual é é as os dados sociodemográficos de todas elas dá pra ver que o nível de escolaridade é alto você traz que o financiamento ele foi né então a gente tem aqui é 14% próprio 40% via plano de saúde que aí acaba né não sendo na no público e 45 no setor público no SUS então um pouquinho mais da metade dessas mulheres elas foram atendidas no serviço privado e aí será que teve diferença né o objetivo não era não era esse o objetivo isso mesmo mas assim quando a gente trabalha com o público privado a gente sabe que são mundos tão diferentes que eu fiquei curiosa e quando eu li eu fiquei será que teve diferença será que se a gente dividisse né como o artigo de vocês não foi publicado ainda esse né mas ele mas ele está em avaliação já está é tem que se não der certo porque a gente sabe que é difícil publicar né aí dá pra acrescentar é eu ia eu gostaria de saber né se de todos esses dados que você trouxe de resultados se eu separasse entre público e privado se haveria alguma diferença ou não tá e aí a gente vem pro processo né de construção de material educativo aí como você já colocou na sua apresentação ela vai passar ainda por um grupo de juízes é vai passar também né pela pela contribuição é das mulheres é vocês construíram baseado na literatura já que vocês vão consultar mulheres a quando a gente faz o processo de construção a gente pode fazer antes de elaborar um grupo focal com as mulheres e por meio desse grupo focal a gente define então porque você falou assim olha teve uma lacuna na verdade houveram lacunas quando a gente fez o estudo então a gente acha que as mulheres precisam de conhecimento então é conhecimento que você identificou como deficiência e aí você construiu naquilo que você acredita que as mulheres não saibam mas se você já tem essa proposta de mostrar para as mulheres o processo de validação eu acredito que valeria a pena um grupo focal para ver se realmente essa versão da cartilha atenderia e depois o outro processo que é mostrar para 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 a mulher para saber eu tenho várias sugestões não tem jeito quando eu olhei a cartilha mas eu acho que esse não é o foco do trabalho eu trazer aqui qualquer tipo de correção porque eu acho que levaria uma hora só para falar sobre a cartilha então não seria esse o objetivo então aqui dentro do da eduição da sua tese como você trouxe como material seria essa a minha sugestão né é muita coisa é muito material é pouco tempo para a gente poder estar falando aqui a gente tem ainda a Flávia a professora Alexandra também professora Flávia para poder estar falando é deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui para para você tá então uma vez que você escolheu o tema sobre indução de parto nós enquanto enfermeiros a gente não trabalha diretamente com o processo de indução como que você acredita que o enfermeiro ele venha contribuir dentro desse desse tema da indução do trabalho de parto o enfermeiro ele tem um papel importante na informação né de levar informação quem está mais próximo do da parte da gestante da parturiente quem cria maior vínculo com a com essas mulheres geralmente é o enfermeiro principalmente no processo da gestação e trazer essa informação não só essa né como todas as informações conhecimento para a mulher durante esse processo através da educação e saúde né a gente pode ajudar a prevenir essas intervenções desnecessárias como a indução por exemplo é importante que a mulher saiba que aquele sorinho é para acelerar o parto que ela vai sentir mais dor que ela pode escolher né então mas ela precisa de informações e o enfermeiro ele vai trabalhar nessa questão outra questão é o que eu que eu trouxe na apresentação que é justamente sobre o enfermeiro ser um profissional de destaque justamente pela questão holística humanizada de se trabalhar favorece então auxilia a mulher no exercício da autonomia dela durante o parto e isso faz com que melhore a qualidade da assistência a percepção dela com relação à experiência fora a própria conduta da enfermagem que geralmente ela é mais pautada em sensibilidade às necessidades da mulher a grande maioria dos enfermeiros obstétricos se não quase em sua totalidade são mulheres que compartilham muitas vezes das mesmas imposições de relações de poder dentro do ambiente de hospitalar de assistência ao parto e tem ali uma cumplicidade que acaba sendo criada e que pode favorecer também esse processo do parto e nascimento certo quando você fala que a proposta é para melhorar a qualidade da indução do parto no Brasil seria uma construção de protocolos pelas maternidades para que isso fosse instituído quando eu li aqui eu falei nossa que bom que seria que assim fosse se eu tivesse um protocolo e assim é muito difícil porque dentro da área assistencial a gente vê que a prática baseada em evidência científica ela parece que é uma coisa que seria óbvia de ser aceito então se eu tenho uma uma evidência científica de fazer da forma A e não da forma B é a melhor forma seria muito bom mas infelizmente não é infelizmente é bem difícil então o protocolo ele é essencial mas a questão da sensibilização do profissional para poder compreender que a a prática baseada em evidência é de suma importância é um desafio muito grande porque acaba sendo ainda de maneira muito empírica né então você utilizou um serviço de saúde do Distrito Federal um serviço público para ter esses dados né se você fosse utilizar de outras maternidades do Distrito Federal que compõe-se de equipes diferentes que tem perfis diferentes dentro dos centros obstétricos você poderia ver uma uma diferença grande né eu estou dizendo aqui de maneira empírica tá gente de maneira empírica também pela realidade que eu vejo da Secretaria que tem bastante relação com a a o perfil da equipe então além de protocolos também a questão de sensibilização das equipes é um desafio muito grande para nós enfermeiros trabalharmos com é de ajudar a paciente a ter a a informação foi como você colocou que a cartilha seria bastante importante e o outro desafio é garantir que ela consiga né justamente por por esse é esse entrave que ela tem de autonomia né então a autonomia ela é a mais prejudicada dentro do do violada autonomia ela é completamente violada e aí a a cartilha ela tem que conter informação a respeito disso também não não dizer para ela que que ela vai ser violada mas deixar bem claro o que é direito dela que ela tem o direito de recusar ou que ela tem o direito de escolher em que momento e que ela tem o direito de saber o que que está acontecendo e quais são as opções e quais seriam as implicações para essa decisão né então assim é um trabalho muito muito bom que tem bastante poréns justamente pelas dificuldades que a gente tem de da vericidade dos dados né diante eu amo fazer análise de prontuário porque o prontuário ele conta bastante sobre o que o que aconteceu quando ele tem a gente tem um prontuário bastante esclarecido mas a gente sabe que em alguns momentos não não é dessa forma mas avançar no trabalho futuro né então sugestões de trabalhos futuros de ouvir também as mulheres não deu tempo até o termo doutorado mas aí tem o pós né vai além mas parabéns pelo trabalho né obrigada por responder os questionamentos do seu trabalho parabéns também para a professora Dirce por ter orientado o seu trabalho e aí eu vou passar agora a palavra para a professora Dirce para ela poder direcionar a avaliação da tese 20 minutos é pouco demais muito pouco né eu só queria fazer algumas colocações sobre agradecer a professora Fernanda pelo pelas suas sugestões queria fazer algumas colocações assim bem rápidas a tese realmente como a gente tinha um prazo muito exíguo para marcar a tese né porque finalizava o prazo dentro da universidade e depois eles estenderam esse prazo para mais seis meses mas aí a gente já tinha marcado então ficou o título do projeto financiado pela FAB só que ontem à noite me deu um tilt e eu falei assim para a Graça nós temos que mudar o título da tese ele tem que ser diferente ele tem muita coisa de bioética para não aparecer a bioética no título algumas coisas que você colocou que por exemplo assim eu fiz uma sugestão de título mas a gente vai discutir depois que é bioética cuidados no parto e nascimento de mulheres de risco habitual subsídios para o SUS porque eu acho que ficaria mais mais direcionado para exatamente aquilo que foi realizado o fato da FAB ter financiado a gente vai entregar o relatório para eles daquele e o manuscrito da tese para mostrar como foi importante como se conseguiu avançar em termos daquilo inicialmente proposto sobre a cartilha eu acho que sim a gente pode incluir um objetivo dizendo que foi elaborado um protótipo de cartilha ele não está validado ele está validado no momento posterior você sugeriu o grupo focal ter uma resistência enorme pelas relações de poder que se estabelecem dentro do grupo focal que algumas mulheres começam com o discurso delas a mandar nas outras mulheres elas não conseguem falar eu que acho isso tá Fernanda pela minha experiência mas é uma boa sugestão da gente começar pelo grupo focal dar uma ajustada e depois e depois uma questão importante que você tocou foi a questão da episiotomia eu acabei de orientar uma tese defendida no início de 2020 sobre o processo de formação dos residentes médicos e enfermeiros em obstetrinse então a episiotomia primeiro nem os obstetras são progressistas para ter uma os obstetras é preceptores né são progressistas para você ter um parque mais humanizado e seguro e por outro lado os estudantes precisam aprender a fazer episiotomia e eles disseram o que? como que eu vou diminuir o número de toques e como que eu não vou deixar meu meu residente fazer episiotomia isso é chocante chocante eu vejo diariamente isso e isso adoece inclusive o profissional tem uma visão mais humanística né do atendimento a mulher e a gente faz isso com a mulher você já viu alguém passar um cateter tirar esse cateter para um estudante passar mas o staff o residente toca e outro vai e toca para se certificar então você repete na mulher se repete procedimentos se faz episiotomias mas eu não vejo isso ser feito com outras técnicas você opera o paciente e fecha e o outro vai lá e opera de novo em seguida isso tem a ver com o paternalismo médico tá paternalismo não só médico profissional porque a enfermeira que faz residência ela também quer fazer episiotomia não hoje não mais graças a Deus então tem uma diferença então são essas questões só queria dizer também que na escolha do tema então a gente teve acesso a esses esse trabalho do professor Grobman a gente entrou em contato inclusive era inicialmente previsto que a Grazi fosse fazer uma visita técnica lá no serviço dele ele aceitou mas aí a gente não conseguiu dar esse encaminhamento outra questão é que eu também estava trabalhando com essa tese da residência multiprofissional multiprofissional não em obstetriz e tinha acabado de orientar uma um TCC sobre uma revisão relacionada à episiotomia então foram muitas coisas juntos que coincidiram para a gente trabalhar com esse tema e nós conversamos muito com o professor César ele achou que era um tema relevante o a a FAP abriu né a convocatória a gente concorreu então assim são são essas questões que que são pano de fundo né o primeiro da da primeiro artigo primeiro e segundo né a Grazie esqueceu de falar mas está registrado o protocolo na plataforma OSF que agora se registra as revisões de escopo então é nesse sentido tá mas agradeço muitíssimo suas colocações porque realmente algumas coisas a gente pode rever agora tá e já pode incluir na versão final, que a gente tem 30 dias para apresentar, e a gente pode fazer isso. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu vou passar para a professora Flávia para fazer suas considerações. Eu estou anotando tudo aqui, tá, gente? Mas eu sei que depois vocês vão mandar as considerações por escritas. Para a Graça também a gente vai discutir um pouco melhor. Obrigada, professora Dirce. Graça, é um prazer participar da sua banca. Cumprimento as demais professoras, a Fernanda, a outra professora que é efetiva da UNB, e elas que estão participando e torcendo para que tudo dê certo, para que a Graça consiga concluir mais essa etapa importante da vida dela, como tantos outros desafios que a Graça já vivenciou, né, Graça? Então, em relação ao trabalho da Graça, eu fiz as observações e comentários no decorrer da tese, que eu vou devolver por e-mail, e fiz uma propostinha de um resuminho de um parecer, que eu vou fazendo a leitura, e você fica à vontade. Quando tiver pergunta, você já pode responder. Se for só para constar e depois você avaliar no seu trabalho, se você vai incorporar ou não, também você pode ficar à vontade. Em relação ao seu estudo, pensando em relevância, eu coloquei assim, a temática do estudo é relevante e pode corroborar com possíveis adequações nas políticas públicas vigentes, podendo melhorar as condições do parto no Brasil, bem como a saúde materno-infantil. Por que eu coloco isso? Porque, ainda que a gente tenha o conhecimento que você traz, que é motivado pelo seu contexto, a sua vivência, como a professora Fernanda falou, ah, eu também gosto desse tema, também a minha prática, a gente precisa estabelecer que isso tem que ser algo que tem que vir de cima, né? Tem que ter uma política pública que possa permitir que essa mulher tenha o conhecimento, que ela tem opções, ah, mas já existe isso, mas isso tem que ser revisitado e reavaliado se isso está acontecendo no serviço de saúde. Porque é um momento tão delicado para a mulher, independente da sua condição social, de estar no plano de saúde ou não, a gente percebe que, em alguns momentos, a falta de humanização é geral, ela é tanto com melhor convênio quanto sem convênio. e que isso traz uma questão psicológica para a mulher tão grande que vai afetar, não só ali durante a sua recuperação, mas depois, em alguns momentos, até a aceitação dessa mulher para essa criança. E aí a gente vem trazendo marcas, porque a mulher foi feita para ser mãe, e de repente ela se vê numa condição onde ela não teve o amparo adequado nesse serviço, ela não se enxerga como mãe. Então, isso é muito sério e é muito importante. Isso a gente tinha que retomar, não só pensando em estudar isso lá na prática, como a Fernanda muito bem contou, eu não vou refazer uma cirurgia e nem repassar um catéter para o aprendizado acontecer, mas eu permito que o toque aconteça mais uma vez. Então, a gente tem que começar a ter mais responsabilidade no sentido de conciliar, sim, o estudo e o conhecimento, mas na forma que a gente vai fazer isso com essa mulher. Então, o seu tema é super relevante, e eu acredito que a gente deveria reavaliar se o que já tem escrito é suficiente, ou se o que é escrito é suficiente, mas na prática ele não se aplica. E como a gente resgatar isso, não só dando para essa mulher autonomia, para que ela possa saber que, através do conhecimento, do amplo conhecimento, da sua cartilha, do que for o que ela tem direito, mas o profissional entender que aquilo que é direito, ele pode ter a posição legal no exercício não adequado da sua profissão, ou por não cumprir o protocolo. Em relação ao título, questão técnica, quando fica o título Efeitos da redução do barco dos desfeitos perinatais em maternidade, só um espacinho, depois você olha as duas primeiras páginas de título, entre o E e o M, mas eu já coloquei isso na sua tese, maternidade em baixo risco no Distrito Federal, dois pontos, subsídio para o SUS. Como você colocou a sigla, embora tenha uma quantidade de palavras, mas pensando que esse texto pode ganhar uma repercussão em outro idioma, então, Sistema Único de Saúde do Brasil, você pode adequar isso. Mas é só um pequeno detalhe. E se ficar essa sugestão que eu anotei, que a professora disse e falou, eu concordo que ela também é mais adequada. ou faz essa adequação do Sistema Único de Saúde, ou coloca isso que a professora disse, e com tudo que a professora Fernanda também pontuou, sobre o título, então, seria Bioética, não sei se eu anotei adequadamente, Bioética e Cuidados no Parto e Nascimento e Maternidade de Baixo Risco, dois pontos, subsídio para o Sistema Único de Saúde do Brasil. Só reavaliar esse nascimento em maternidade, como a Fernanda pontuou, se a gente vai falar maternidade ou vai relacionar com a mulher. Mas se ficar esse que vocês sugeriram, que vocês discutiram, ele reflete melhor tudo que vocês apresentaram no trabalho. Em relação ao sumário, só revisitar as normas, porque às vezes a gente segue o padrão e ele tira o negrito, só olhar depois, na sua revisão final, na versão final, olha as normas que a UNB tem estabelecido, no resumo, eu coloquei algumas considerações que vão ficar na tese que eu estou te devolvendo. Em relação ao objetivo, você já falou, então eu não vou me ater muito a isso, mas eu também senti falta, eu vi que você tem ele escrito no seu resultado, você fala elaboração de cartilha, mas você não fala que um dos seus objetivos é elaborar uma cartilha para usar o verbo elaborar. Mas, como já foi mencionado, que foi um produto feliz que você encontrou no final da execução de um objetivo que você tinha previsto de alcançar o seu resultado. Então, só avaliar se vai contemplar, como a professora disse, já mencionou, provavelmente vocês vão adequar. Em relação aos métodos, aí aqui, é importante especificar o período e a base de dados para cada estudo, então quando eu olho o seu resultado, eu vejo tudo muito claro. Mas quando eu vou no tópico métodos do seu trabalho, eu não vejo o período. Então, pode ser que eu tenha me perdido, você fez a tabelinha colocando qual era o objetivo, qual seria a metodologia, então só avaliar assim, em algum momento você esqueceu de escrever o texto de que para o artigo 1, o período adotado foi de tal a tal. Para o artigo 2, o período foi tal a tal. Porque como foram muitos artigos, pode ser que seja mais fácil você escrever falando dos artigos no seu método, do que você já fazer um parágrafo para falar de um, um parágrafo para falar corrido, solto, de outro. E aí, para a revisão da literatura, naquele que você faz, falar quais foram as bases de dados, no artigo você fala, mas na sua metodologia você não fala as bases de dados, não fala os idiomas e palavras-chave utilizadas. Mas lá no artigo você coloca uma tabelinha bem completa com tudo, no artigo. Na metodologia, não. Tem aí, aqui, se tem algum critério, eu vi que no artigo tinha, na metodologia não, se tem algum critério de inclusão e exclusão para cada estudo. Só seguir aquele padrãozinho que a gente tem, eu falo o período para esse parágrafo ou para essa tabelinha que eu escolhi fazer. Então, se eu falei nesse objetivo, ele tem que estar contemplado e como eu vou conseguir executá-lo e alcançá-lo como resultado. De que forma eu vou fazer isso? E aí você vai fazendo para cada um dos seus quatro, cinco objetivos. E eu senti falta de quais parâmetros você adotou para realizar a classificação de baixo risco. Então, por exemplo, você segue uma diretriz que é nacional? Não, é um parâmetro internacional? Porque o que a gente viu? Por exemplo, na microcefalia, em 2015, a gente tinha um perímetro cefálico que no Brasil era adotado para dizer que era microcefalia e a gente logo no início, porque era algo novo, sujeito à adequação, super normal no processo de algo que era novo, a gente via que tinha famílias que elas eram de descendentes de portugueses, por exemplo, e que elas tinham um perímetro cefálico que era natural ser inferior e que acabava que o serviço não estava tão sensível, ele classificava porque existia um parâmetro como sendo microcefalia e não era, era uma criança normal de baixa estatura pela sua condição familiar e genética, pela condição genética. Então, só você falar o que você adotou de parâmetro para classificar esse baixo risco e adequar conforme a Fernanda falou quando você chama o baixo risco à maternidade, não a condição que levou a procurar aquele tipo de serviço que oferta o serviço para aquela condição da mulher. Em relação aos resultados, eu não tenho dúvidas que foi você, numa tese, ainda que você tenha feito em quatro anos, você conseguiu explorar muita coisa, foram quatro publicações em revistas importantes, mas já tendo material, porque você ainda pode publicar muito mais, e fazer essa abordagem pensando também no que a população, que o público-alvo ali, ele pode ter de benefício na linguagem adequada para ele, isso aí foi fantástico, de tudo que você fez, quando eu olho para essas mulheres e a gente olha a situação ou que a gente viveu ou de alguém próximo, a gente sabe o quanto é importante essa linguagem, essa aproximação, até para a mulher ter autonomia, ela vai ter autonomia se ela tiver conhecimento, se ela não tem conhecimento, ela não tem condição de fazer a melhor escolha para ela. E aí ela vai aceitar aquilo que foi imposto e nem sempre o que é imposto vai ser algo que ela vai conseguir viver com aquele trauma para o resto da vida. Então, ainda em resultado, de uma maneira geral, os achados dos estudos respondem aos objetivos que você apresentou e eles demonstram potenciais impactos da indução do parto sobre os desfechos perinatais identifica fatores de risco para a indução do parto, bem como suas consequências. Além, que na realidade não seria nem além, o tempo todo você consegue dialogar com o tema bioética na atenção ao parto, que seria o seu principal, depois você faz aquele estudo epidemiológico, mas tudo pensando em como enxergar melhor e oferecer essa dignidade para essa mulher. Então, minhas considerações foram essas, eu dou os parabéns, Grazi, por você levantar esse tema. A gente sabe que quando a gente compete com outros que podem estar em maior evidência, esses, assim, nem sempre ganham repercussão em mídia, mas no dia a dia, mesmo com o Covid, com a pandemia, os partos continuam acontecendo, as mulheres continuam sendo submetidas a situações que não são agradáveis e que em qualquer momento da nossa vida, desde que a gente queira reproduzir esse seu trabalho, ele vai poder ser muito bem incorporado à melhoria desse serviço público ou desse serviço privado. Então, a equipe de enfermagem e médica, a gente sabe que às vezes em algumas categorias a gente não consegue fazer uma entrada muito fácil, mas quando aquilo vem na forma de política pública e aquilo vem numa diretriz, numa portaria, numa resolução, numa lei, a gente sabe que fica mais fácil de alcançar, porque pode ter punição, pode ter fiscalização, pode ter punição. Então, eu dou os parabéns, parabéns para você por tudo, toda a sua história, que não se resume somente a essa tese de doutorado, a sua perseverança em seguir a sua vida acadêmica, conciliar com a sua vida profissional, não abrir mão dos seus familiares, ter sempre pessoas boas e próximas a você, que em muitos momentos puderam te mostrar um caminho melhor e que você hoje está passando por ele e vai ainda seguir e ajudar outras pessoas, principalmente essas mulheres nessa condição. Parabéns, Grazi, parabéns, professora Dice. Eu encerro a minha fala. Grazi, você quer responder à professora Flávia? Acho que sim, acho que era importante. Abre-se o microfone. Sim, a gente desliga o microfone e esquece que desliga. Muito obrigada, professora Flávia, por suas colocações, a gente vai considerar todas. São muito importantes mesmo, principalmente a questão do parâmetro de baixo risco. acho que pela minha vivência é tão habitual a gente falar gestante de baixo risco, gestante de risco habitual, que a gente nem se atenta que realmente existe um parâmetro e eu posso colocar tanto o parâmetro nacional, que é do Ministério da Saúde, quanto também o internacional, que é utilizado pelos colégios, tanto o americano quanto o europeu também, que tem sido base na internacional, que são mais ou menos os mesmos parâmetros. Mas muito obrigada por suas colocações, também muito obrigada por suas palavras e por aceitar participar desse momento. Flávia, muito obrigada pela sua participação. A gente já tem uma história construída junto, e vamos seguir em frente. Eu vou passar, então, a palavra agora para a professora Alexandra. Vamos seguir a mesma proposta, tá, professora? 20 minutos, 20 minutos, para fazer as suas colocações, e eu acho bem legal, porque tem o tempinho aqui e vai aparecendo o que a gente está usando, né? Então, fique à vontade para iniciar, agradeço a sua participação. Bom, eu que agradeço a participação, parabenizo a Graziane, a professora Disse, agradeço por estar com as colegas aqui na banca, e quando eu comecei a ler, eu sempre passo, assim, toda a tese, e depois eu vou voltando, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, que trabalho insano, muita coisa. Eu lembrei da minha época de doutorado, porque a minha tese foi feita em etapas também, e eu sei o trabalho que dá, então, parabéns. só pela organização do trabalho. Inclusive, eu gostei muito dos organogramas, porque isso facilita a compreensão, né? Onde é que eu vou agora? Quais são os artigos que estão nessa fase do trabalho? Isso foi muito bom. A sua apresentação oral foi muito boa, eu gostei dos slides, a sua apresentação foi ótima, a sua desenvoltura, o modo como você apresentou, né? E eu gosto muito dessa parte da trajetória pessoal, que alguns alunos colocam na tese, porque eu não conheço a Graziane pessoalmente, e então foi muito bom eu ler qual é o caminho que ela percorreu para chegar até aqui. E todos nós que estamos aqui não percorremos um caminho muito fácil, tenho certeza. então tudo isso justifica, né? Estar aqui hoje, né? Eu não vou repetir o que as minhas colegas falaram, né? Sobre o título e outras coisas que elas já falaram. Eu vou me ater a algumas outras considerações que eu fiz aqui, são 20 minutos só e muito data. Então, eu achei que a introdução e a revisão de literatura foi bem sucinta, né? De acordo, claro, com o tema, mas em algum momento eu sou muito adepta às informações dadas no pré-natal. Então, eu não sei, eu sei que isso não está no objetivo específico de vocês, mas ao longo do trabalho, quando a gente vê que a mulher ela fala que foi informada e depois essa informação talvez não tenha sido muito bem informada, né? Isso foi pelo que se entende, né? Pelos artigos, isso foi feito durante o trabalho de parto ou na entrada dela no serviço de saúde. Só que eu acho que essas informações, elas devem ser dadas no pré-natal. Então, eu não sei se valeria a pena vocês colocarem, sei lá, uma frase, alguma coisa enfatizando que as informações devem ser iniciadas, a mulher deve ser começada a ser empoderada no pré-natal, né? Então, talvez essa falha durante o trabalho de parto ela não foi iniciada ali, né? E sim lá no pré-natal. Não sei, é uma sugestão que eu fiquei pensando. se a Graziane quiser ir respondendo, eu acho que ela pode ir respondendo. Professora, muito obrigada. Sim, eu concordo, acho que destacar a questão do pré-natal, porque realmente as informações, elas devem vir para a gestante desde o pré-natal, né? Porque o momento do parto, às vezes, ela está mais vulnerável e não tem condições de receber tantas informações. Mas em alguns pontos são as informações sobre os procedimentos que vão sendo realizados que ela precisa estar informada. Mas também é importante que ela já chegue com esse conhecimento. Então, o que é uma indução do parto? Por que eu posso precisar de uma cesárea? Então, todas essas doenças devem ser abordadas durante o pré-natal e acho que vale a pena se incluir. É. Aí, uma... Quando eu cheguei no objetivo... Está horrível aqui para mim. Eu estou ouvindo... Eu estou falando e me ouvindo. Está dando retorno. Eu vi, acho que a professora Fernanda falando, eu acho que você já respondeu sobre isso, que o estudo metodológico não fazia parte dos seus objetivos. É isso, né? Isso mesmo, professora. A partir do quarto artigo, que foi o estudo transversal, eu identifiquei uma deficiência no conhecimento das mulheres com relação à indução do parto, né? E alguns procedimentos relacionados ao parto. Então, a partir disso, surgiu essa ideia de trabalhar um estudo metodológico. É claro que a gente não teve tempo suficiente e considerando também que a gente tinha ainda uma verba da FAP a ser utilizada, aí eu dei uma corridinha para tentar fazer a primeira versão da cartilha para que a gente levasse esse protótipo, né? Para depois fazer todo esse processo de construção, invalidação dessa cartilha, que a intenção é trabalhar isso em pós-doutorado. Mas, não sei, é só uma intenção. Não, mas é uma boa intenção. Eu só achei estranho porque você descreve isso na quarta etapa, né? E aí, por isso que eu fui buscar isso no objetivo, porque isso está na quarta etapa. Para mim, eu entendi que isso era um objetivo. E a explicação está lá na frente, bem lá na frente. Então, quando você começa a ler, você vê os objetivos, depois vê a primeira, segunda, terceira, quarta etapa e aí eu voltei nos objetivos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Para deixar mais claro essa questão, porque ficou meio solto, né? Eu não sei se foi solto, eu acho que a informação de que isso aconteceu depois está muito lá na frente. Prazer antes, cara. Isso, é. Talvez ali na quarta etapa mesmo, explicar o que eu na página 43 tem um quadro que os objetivos 1 e 2 são iguais. Você acredita que o artigo 1 e o artigo 2 tenha exatamente o mesmo objetivo? Desculpa. sim, porque o artigo 1 é o protocolo que a gente utilizou para fazer o artigo 2, então eles têm o mesmo objetivo, eu acho. Então, eu sugiro, né, eu não sei, eu acho, olhando, que assim, eu gostei muito da ideia de publicar, né, em específico nessa revista esse protocolo, porque muitas pessoas não sabem como fazer isso e você vai ajudar muitas pessoas a fazer isso, então eu acho que o objetivo maior desse seu primeiro, eu acho que é esse que está aí, mas eu acho que além desse, é divulgar a realização do protocolo, como é que ele é feito, né, porque o resultado do protocolo, ele está no artigo 2, que é o que você colocou de objetivo no primeiro e no segundo, né, mas eu acho que especificamente o primeiro artigo, ele se propõe a mostrar como é que você fez esse protocolo, e essa é uma visão minha ao ler os dois artigos, tá? Certo. Porque no primeiro você descreve, né, como é que você fez, apesar de ter alguns dados também, e no segundo, aí sim você mostra, né, o que se propõe esse objetivo. Eu entendi assim, né, aí depois, não sei, vocês, vocês, discutem, né, nada do que eu falar é, né, são só sugestões e o modo como eu entendi. Eu achei que no artigo dois, né, foi muito bom ter colocado a justificativa, né, de limitação de tempo, né, porque, geralmente, a gente não usa essa limitação de tempo, né, o tempo é livre, então, quando a gente usa isso, a gente tem que colocar mesmo essa limitação de tempo e depois você ainda diminuiu para, de 10 para 5 anos e eu achei, eu estava procurando isso, eu coloquei isso daqui porque eu tinha colocado, tinha feito uma pergunta e aí a pergunta foi respondida depois que eu li, né, e aí na página 67 você fez uma uma tabela bem grande, né, um quadro bem grande da sua estratégia de pesquisa, eu achei ótima, só que eu não considero que isso deve estar na publicação, eu acho que só aquele diagrama que você inclusive apresentou ele, né, ele é suficiente para a publicação, porque como ele tem muitos dados, aquele quadro tem muitos dados, primeiro eu não sei qual que é o a norma da revista, né, quantos quadros você pode ter e eu acho que o diagrama ele sumariza tudo que está naquele quadro, né, então talvez só você descrever quais foram os descritores de uma forma geral e deixar só o diagrama, ok, porque e ainda nas últimas seis linhas ele tem um sumário, é como se fosse um sumário de tudo que foi feito para cima, então para eu entender eu fiz a soma assim, e aí eu somei e uma hora deu errado porque a soma era na vertical eu fiz na horizontal, entendeu, então talvez isso confunda a cabeça da pessoa que for ver na hora que aparece o diagrama muitos daqueles números eles sumiram porque lá ele está detalhado e no diagrama ele tem um detalhamento mais simples de entender não sei eu acho que ia poupar o tempo de vocês de referir e ficar fazendo pergunta desnecessária na discussão é só só um na página 78 eu acho que foi um erro de digitação em relação a identificação dos artigos né que na na identificação ele está com o Moá e na na tabela lá no quadro ele está como o E que eu acho que é de artigo e estudo né mas isso é só uma coisa um erro de digitação mesmo é aí teve uma em uma parte acho que foi no artigo 3 que você colocou na metodologia que ele é um artigo ecológico ele não deixa de ser um artigo ecológico ele é né porque ele tá ele é específico de um local né mas na descrição geral você colocou que ele é um corte retrospectivo retrospectivo né e ele é um corte retrospectivo porque você fez essa comparação entre não né entre não não indução e indução né então acho que só emparelhar né essa essa nomenclatura em relação a a metodologia né professora isso é um erro de digitação também deixa eu só te contar porque quando eu fiz esse estudo surgiu uma grande dúvida porque na minha qualificação foi feita a sugestão de se trabalhar um estudo ecológico dividindo as gestantes por grupo de semana gestacional as parturientas né e aí seria um estudo ecológico para responder a pergunta que seria a metodologia adequada e aí quando eu fiz o trabalho eu fiz a divisão de dois grupos tudo certinho mas surgiu essa fiquei muito com essa dúvida de se seria mesmo uma corte ou se seria um ecológico e aí na prática às vezes é difícil da gente entender mas parece muito ecológico mas não é e aí conversando com o orientador ele explicou e tal só que daí eu já tinha escrito lá e eu acho que eu esqueci de apagar estou até tentando identificar onde é que foi porque eu eu acho que foi na página 89 eu vou mandar para você essa eu fiz eu não fiz direto na tese eu fiz separado então dá para você ver a página e aonde e aonde tá quando eu pensei em estudo ecológico eu pensei não ele pode ser um estudo ecológico eu pensei assim porque ele é um estudo localizado ele é um estudo específico de uma certa área mas assim ok você esclareceu que foi você não queria escrever isso então tá certo eu fiquei meio confusa eu pensei mas é um ecológico é um corte retrospectivo é um corte retrospectivo em relação a episiotomia você tinha algum dado sobre o consentimento da mulher em relação a episiotomia no questionário do artigo número 4 eu pergunto direto sobre os procedimentos e não específico sobre a episiotomia eu pergunto específico da indução do parto porque meu foco era indução mas eu quis perguntar também de modo geral dos procedimentos aí eu não tenho especificamente da episiotomia porque no artigo 3 tem mais falando sobre a episiotomia e que teve um grande número de episiotomia eu fiquei pensando sobre esse consentimento se tinha alguma coisa no prontuário dizendo sobre o consentimento então eu acho que não tinha professora não tem nada no prontuário sobre consentimento assim isso eu posso garantir para a senhora a gente perdeu um tempo muito grande procurando as informações no prontuário a gente a nossa amostra ela praticamente a gente tem que fazer uma busca dobrada do número de prontuários por conta das faltas de informação inclusive tinham prontuários que a gestante ela tinha feito parte normal e cesárea no mesmo procedimento assim muitos erros de prontuário muita falta de informação erros de escrita falta de informação demais assim e aí a gente teve essa grande dificuldade eu pensei mesmo também que talvez seria legal fazer um estudo posteriormente para identificar essa questão do consentimento da episiotomia sim mas eu acho que valeria a pena colocar nesse artigo sobre a falta dessa informação né porque essa informação é uma informação importante importante e que vocês não deram não foi porque vocês não quiseram foi porque não existia e eu sei do que você está falando porque eu já trabalhei algumas vezes com com revisão de prontuário e eu sei como são os prontuários é é um momento assim que tem horas que você se arrepende você fala ai meu Deus porque eu fiz isso eu devia ter ido direto na mulher né perguntar só que a gente sabe que também direto na mulher existem outras outras barreiras né mas é trabalhar com prontuário é bem difícil mesmo eu entendo isso eu acho que é a gente valeria a pena você colocar alguma coisa em relação a isso né e no artigo 4 a indução do parto ela não foi vista como aceleração né do parto pelas pelas mulheres mas minha pergunta é como que a gente sabe se realmente não foi porque uma coisa é ela ter essa ideia outra coisa é não ser não ser e assim a indução do parto a gente sabe que a gente só induz parto quando ela tá com 41 semanas não entrou em trabalho de parto né e aí sim isso é indicado essa é a maior indicação existem outras mas essa é a principal né como é que você vai saber realmente é a gente colocou na percepção da mulher porque não tem como a gente saber de fato mesmo não tem como inferir na verdade né por isso que eu coloquei até no resultado final que parece ser na conclusão que parece ser um um ponto positivo né então isso é que eu achei eu não sei talvez seja melhor tirar né porque não tem como afirmar eu acho que inferir isso é uma coisa perigosa porque parece ser um ponto positivo mas daí o referir vai te perguntar e aí ele faz essa mesma pergunta que eu fiz mas como realmente você pode saber se é um ponto positivo positivo se você não sabe se ela sabe o que se foi aceleração ou se não foi ela tem esse conhecimento ela não tem talvez você possa mudar essa essa redação né não sei se se você acho que talvez nem vale a pena manter professora na verdade pensando bem agora assim com calma não sei acho que vale a pena vocês discutirem como como inferir isso né desculpa o enfermeiro e assistência ao parto eu achei bom o texto né mas isso entrou como uma discussão no trabalho de vocês foi essa a intenção foi tipo mais como um fechamento para incluir a enfermagem mesmo assim não é um artigo mas também não faz parte de nenhum artigo é só para a gente colocar eu pensei mesmo na colocar a importância do enfermeiro né porque como enfermeiros a gente precisa saber como manejar o trabalho de parto de modo que dê mais segurança e qualidade na assistência para a mulher então foi nesse intuito de fazer um capítulo extra só para fazer um fechamento com esse papel do enfermeiro é não eu achei bom o texto me sinto lisonjeada eu como sendo uma enfermeira obstetra né de tudo que está escrito lá não sei talvez fazer uma ponte desse desse capítulo com lá na 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 revisão de literatura né colocar alguma coisa a mais lá para poder ter uma ponte porque ele ficou muito bom mas para mim ficou assim isso é o que isso não é um artigo também não é a discussão de tudo é um é o que você falou você quis dizer né só que não ficou claro não ficou claro ele não ficou encaixado eu acho assim não ficou linkado com outras com outras partes do seu da sua tese quer dizer não sei se eu me fiz entender sim eu gostei muito da 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 contribuição para a sociedade né porque eu acho que uma tese de doutorado ela tem esse papel essa função né de dar uma contribuição para a sociedade assim como todos os trabalhos que a gente faz mas eu acho que a tese ela tem essa obrigação né de contribuir com com a sociedade e até o ponto que você fez eu eu achei muito bom eu gosto muito desse tipo de de informação de como a informação é dada né para a população de uma forma mais didática talvez na na sua validação você mude alguns termos algumas coisas porque tem alguns termos que são um pouco técnicos apesar de você fazer algumas explicações né sobre ele mas eu acho que ele vai ainda crescer bastante né é nas conclusões eu vi né que não teve impacto neonatal né na 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 indução do parto e o desfecho neonatal né eu acho que valeria a pena você falar disso também nas conclusões porque no seu título né existe essas considerações perinatais então eu senti falta disso lá na conclusão e uma pergunta que eu gostaria de fazer é que eu vi que você fez uma visita técnica de três semanas em Londres e aí a gente fica curiosa em saber é aqui no Brasil tá tudo aí colocado né aqui em Brasília como é que as coisas funcionam eu quero saber se você teve chance de saber como é que as coisas funcionam em Londres ou se não qual foi o objetivo de você fazer essa visita técnica de três semanas e como que você incorpora isso dentro da sua tese porque se você tem coisas importantes que você viu lá e que são diferentes daqui ou mesmo que sejam iguais eu acho que valeria a pena você incorporar isso na sua tese eu vi lá na sua apresentação que você falou sobre a visita técnica mas foi uma coisa bem sucinta né você falou fiquei três semanas lá eu fiz visita eu fiz dois cursos eu conheci o professor né mas em relação ao trabalho o que que você acha que isso pode acrescentar então professora infelizmente eu não tive a oportunidade de ver a prática da midwife em serviço da enfermeira obstetriz na verdade em trabalho eu gostaria muito de ter conseguido mas não foi possível mas para o meu trabalho eu tive um aporte muito grande na parte da metodologia da questão da epidemiologia da questão do conhecimento das partes das análises estatísticas então eu tive a oportunidade de assistir vários seminários inclusive eu tive a oportunidade de assistir um seminário do professor Marmott sobre os determinantes sociais que também voltado para a minha tese não tem muita questão assim que se correlaciona mas quando a gente fala em questões sociais ambientais a gente sabe que há diferença no tratamento na assistência ao parto e com relação a metodologia mesmo por exemplo a Scoping Review ela surgiu como uma sugestão do estatístico no grupo de estudo então eu participei de um grupo de estudo de uma reunião com o estatístico e o professor César e ele me sugeriu ele me explicou que lá ele só inicia um estudo epidemiológico a partir de um estudo de revisão aí poderia ser uma revisão sistemática uma revisão uma overview uma revisão de escopo mas que seria a partir de uma revisão e foi com esse incentivo então a partir das orientações da experiência como eles atuam lá na condução dos estudos científicos que eu pude aplicar um pouquinho na minha tese então a partir da construção do protocolo a partir da Scoping a partir da própria Scoping e também de fortalecer toda a parte estatística de modo de ir fechando para que a análise fosse fidedigna então vocês podem observar que na tese ela tem inúmeros testes estatísticos que foram feitos claro que não foram feitos por mim porque eu não tenho conhecimento estatístico aprofundado para fazer essas análises mas todo esse aporte eu recebi lá realmente eu ouvi muitas mulheres que eu conheci tive a oportunidade de conhecer lá que me falaram um pouquinho sobre a experiência delas de parto lá e o que eu ouvi na verdade dessas mulheres foi totalmente ao contrário da visão que eu tenho mas foi de algumas mulheres foram três mulheres que eu tive a oportunidade de conversar sobre a questão da assistência ao parto e elas têm uma visão diferente de que eles ficam segurando a mulher não querem fazer a cesárea elas têm toda essa visão de que é ao contrário da gente que a gente tem essa visão nossa lá é perfeito mas todos os serviços têm as suas dificuldades também e essa percepção que eu ouvi conversas informais eles têm lá as salas de seminário e depois fora da sala de seminário tem algumas salas que o pessoal deixa petiscos bebidas para que a gente possa sentar e conversar sobre diversos temas compartilhar e aí eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres que estão inseridas no meio acadêmico e que são mães nessas em uma conversa informal e aí eu conheci um pouquinho esse lado pela percepção delas que se demora muito para ir para uma cesárea e que lá é tudo o parto normal e tudo mais e que eles usam bastante a indução do parto lá também apesar deles tentarem que a questão grande questão que elas me trouxeram é que lá eles querem não realizar a cesárea mas a indução eles acabam utilizando bastante foi uma curiosidade minha mesmo saber como é a indução lá aqui se você tinha tido essa experiência eu vi até que eu acho que foi nos agradecimentos que você colocou essa questão da ajuda do professor César em relação à sua metodologia à estatística a isso mas é só foi uma dúvida mesmo em relação a isso eu acho que é isso parabéns a vocês olha foi um trabalho muito grande é só de ler a gente cansa não cansa de ler mas cansa de pensar em tudo que você teve que fazer vocês tiveram que fazer tiveram que pensar para para concluir esse trabalho e ainda tem muita coisa que vocês ainda vão fazer não só o que está aqui mas vocês têm dados para outras coisas e seu pós-doc está garantido também porque tem muita coisa mesmo parabéns obrigada por ter me considerado para essa banca eu espero ter colaborado pelo menos em alguma coisa cada um tem uma visão obrigada professora Alexandra realmente foi eu acho que a composição da banca ela fechou porque tem diferentes visões pessoas que trabalham na área do conhecimento nós temos a Flávia que é bioeticista temos vocês que são da área de atenção ao parto né e isso é fundamental para trazer realmente essas experiências e a gente poder se não der para incorporar tudo agora no trabalho que nesse processo que a gente tem pela frente para entrega da versão final muitas ideias elas vão ficar porque a gente vai trabalhar posteriormente quando você disse da questão da contribuição para a sociedade sim a gente está pensando realmente em contribuir para a sociedade no sentido de de incluir uma nova visão que está sendo difundida no Brasil que é a questão do letramento em saúde então com isso a gente tem todo esse processo de preparação validação e divulgação desse protótipo né a gente pode chamar de protótipo porque ele não está não está concluído mas nós agradecemos então sua participação assim como de todas as professoras né o nós vamos passar agora para uma etapa que é restrita o Abrantes vai vai nos passar para uma outra sala e depois quando a gente terminar eu aviso para ele que já terminamos eles nos devolvem aqui para nós fazermos então a darmos o resultado tá bom obrigada gente muito obrigada por vocês terem participado aqui ai Jana agora vocês podem ligar a câmera se vocês quiserem enquanto elas estão lá ai muito obrigada gente por vocês estarem aqui comigo Euni você viu Lu Oi Sara você viu que o letramento em saúde vai te incluir viu Euni você já tá convidada Oi John é isso aí a gente tá aqui na torcida e Grazel foi muito massa muito bom amanhã é tu Jana amanhã e aí John Lu querida amanhã eu não vou poder assistir a sua mas tô torcendo de coração que vai dar tudo certo você vai brilhar muito igual o Grazi brilhou muito querida foi ótimo Grazi muito bom nossa a nossa colega inicial fez uma sabatina e amiga eu falei nossa eu tava já arrepiada aqui eu falei meu Deus já tô na barriga aqui mas você se saiu muito bem Grazi muito bom ai gente a Laís também tá aqui a Ninha todo mundo ai gente nossa dá um nervoso gente o coração falando pular não gente vocês viram o gato o que ele fez comigo enquanto eu tava apresentando ele ficou trepando tipo queria morder meu meu botão daí ele pulava nas costas vinha na perna gente não é possível ter esse gato hoje tá possuído também socorro gente do céu olha eu tô vendo aqui a mensagem do Marcelo ai a sala ainda tá gravando não tem problema a gente tá falando até mais oi Jaque gente que alegria ter vocês aqui comigo eu tava só aqui espiando tipo as pessoas olha só o Pedro oi Pedro oi meu Deus nossa tá enorme gente era um bebezinho vamos lá Levi tá dormindo Lu? tá não mamãe olha lá olha o vizinho gente que bonitinho mamãe olha o vizinho oh já tô subindo assistindo fiquei muito nervosa transpareceu não arrasou 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 vai buscar uma água né minha irmã porque olha foi só tá só sabadinho nem com sede eu tô nem com sede eu tô gente eu tô vendo o Marcelo aqui mandando mensagem eu uni amiga seu gatinho tava nervoso ai gente eu não sei dizer pra vocês o misto de felicidade e de ai ufa e de nervoso de tipo será que tá tudo errado não tava não tava nossa eu fiquei aqui assim gente que disposição é essa pra conduzir um estudo desse porque a gente teve proximidade no começo depois eu vim embora e eu não tinha dimensão quão grande ficou isso gente amiga olha que eu já te admirava antes agora mais ainda essa amiga é louca só isso só isso a pessoa é louca fazer um negócio desse tamanho ai gente mas vai dar tudo certo vai dar tudo certo essa emoção hoje você vai dormir o sono dos justos vai dar tudo certo amém amém senhor amém janta já voltou já voltei amigo já tô um ano um ano e pouco já aqui queria não né na verdade mas foi ótima experiência nossa muito bom nossa dá vontade de ficar por lá né Jana Laís e Jaque não dá vontade de ficar lá pra fora do Brasil e não voltar mais gente não faz isso não faz isso nossa agora então meu filho é que dá mais vontade ainda vem pro Nordeste então tava pensando agora quando é que começam os concursos aí que a gente vai nossa aqui já tem um enorme anunciado pra área da saúde é só pra início 11 mil vagas com possibilidade de chamar duas vezes mais manda pra gente manda pra gente manda pra gente porque o que acontece aqui 90% do serviço público é feito por cooperativas que eram contratadas pelo Estado aí o Estado agora montou uma empresa igual a MC só que a nível estadual pra poder gerenciar os hospitais e os serviços públicos aqui então estão tipo tirando todo mundo que é contrato pra colocar concursado olha aí graça olha aí salário inicial salário inicial de 6 mil reais só tá entendendo? e dá direito a praiazinha e cervejinha e camarão na beira da praia né aí você sabe não o bom é você fazer aquele story tipo assim nossa que plantão horrível que plantão cansativo aí amanhece o dia você vai lá e posta outra história na praia maravilhoso dias de luta é dia de glória muito bom muito bom olha aí graça o que tá te esperando hein graça ó a minha amiga aqui ó que trabalha do meu lado ó só que ela escreveu aqui no chat ó a graziane não é nem maluca de abandonar a pesquisa clínica do base ou seja assim uma ameaça aí Thais eu não vou te abandonar eu amo pesquisa clínica muito mais que assistência não e aí quando foi pra eu sair daí de Brasília o pessoal do hospital tipo Jonathan você não pode sair você é excelente na condução dos partos você não pode não pode aí eu disse gente pelo amor de Deus o menino nasce em qualquer lugar do mundo pra onde eu for tem menino nascendo então não tem problema você você bem aproveitado né em qualquer cantinho né graças a Deus em qualquer cantinho é verdade ai graças eu tô numa ansiedade por você não sei como é que você tá se aguentando aí que olha eu tô nervosa gente vocês não tem noção minha alergia tá com hoje de manhã eu tô fanha e aí meu olho tava tudo inchado eu com papelzinho aqui enxugando o olho no começo ainda bem que eu tomei um antialérgico logo foi melhorando no decorrer da apresentação eu tava pensando que era por conta da maquiagem por conta da alergia não nem tá me dando mais alergia do olho daí só foi alergia tipo que me deu sei lá de manhã eu acordei com os dois gatos em cima de mim os dois resolveram justo hoje dormir em cima de mim aí eu comecei essa espirração sem parar mas aí deu certo graças você é é olha a consideração que eu tenho por você eu sou uma mãe descabelada de pijama de pijama de pijama de pijama de amamentar um bebê que não dorme nossa é verdade coitada um bebê que não dorme ele dorme de noite pelo menos né ó a banca tá voltando mas o Marcelo falou que você tá linda ah obrigada o Marcelo tá me devendo uma visita bem estamos voltando Jonathan pedi seu ah o Jonathan saiu mas ele deve estar escutando Jonathan pedi seu whatsapp Laís tudo bom Luciana você tá aí também olha tô na descabelação total a Janaína também tava então agora vamos esperar a Flávia a Flávia tá aqui a Fernanda tá aqui a Flávia tá aqui a Fernanda é verdade desculpa Flávia a falha técnica que eu tive foi Cecília não querendo que eu entrasse no eu sei desconfigurou alguma coisa no computador sei exatamente como é que são essas coisas bom gente o seguinte nós temos então e nós temos então que dar o resultado do exame de qualidade da defesa de qualidade professora a sua câmera está desligada a minha câmera vou ligar vai dar logo esse resultado calma tem que aparecer né senão como é que a gente vai tirar foto e tudo mais né então nós decidimos pela aprovação da tese nós vamos modificar o título alguém Lu tira a foto tira a foto Lu ai eu estou no celular mãe eu tiro aqui vamos bater palma para a Grazi a mais nova doutora da Universidade de Brasília do programa de pós-graduação em ciência olha já errei pós-graduação em enfermagem ai Grazi desculpa e o que está dando parabéns também e nós vamos já me comprometi com as professoras para nós incluirmos algumas coisas já nesse trabalho tá e a modificação do título também que ficou assim bioética e cuidados perinatais para gestantes de risco habitual subsídios para o sistema único de saúde do Brasil tá então esse vai ser bonito né esse vai ser o novo título tá para poder contemplar todas as questões que foram que foram colocadas né os trabalhos que foram desenvolvidos e então Grazi considere-se doutora a partir desse exato momento obrigado pessoal muito obrigado as professoras da banca mesmo de coração por terem aceitado o convite por terem lido esse trabalho gigante mas muito obrigada mesmo e professora Dirce não tem como não te agradecer por tudo assim tudo 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 não tem nem como enumerar tudo que você fez por mim faz por mim até hoje muito obrigada obrigada a todos que estão aqui também assistindo todos os meus amigos e meus pais e meu irmão não com certeza deixa eu tirar uma foto aqui peraí gente sorrisos ótimo então nós vamos encerrar agora essa sessão da defesa de tese Grazi depois eu converso com você já conversei com as professoras que eu vou entrar no final da tarde para fazer a modificação do título e também para aí aviso todos a partir de que momento podem fazer a assinatura tá não dá e então é isso Jana você tirou foto também então tá gente um bom dia para todos obrigado pelo suporte e um grande abraço para todo mundo né quando a gente vamos então fazer nossos encontros parabéns 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 tchau parabéns graças parabéns 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 A CIDADE NO BRASIL